Boa tarde, meus nobres deputadas e deputados. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os servidores da casa. Boa tarde aos presentes aqui, junto com o nosso parlamento aqui. Quero também aqui agradecer também aqui a toda a união. Acho que hoje nós estamos vendo que realmente o parlamento tem que estar unido para que a gente possa vencer esse momento difícil que está no nosso estado do Rio de Janeiro. Está bom? E a todos que estão nos assistindo aqui pela TV Alerj também. E, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Ninguém quer falar? Eu posso ver isso aqui mesmo? Anuncio o projeto de lei 676, dos 2015, de autoria da deputada enfermeira Regiane, que institui a presença de equipe multiprofissional para o acompanhamento de todas as etapas dos partos dos hospitais do estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Para discutir nossa deputada Renata Souza. Oi? Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, as deputadas e os deputados. Super importante esse projeto da enfermeira Regiane, que institui a presença de equipe multiprofissional para acompanhamento a todas as etapas dos partos nos hospitais. Ainda ontem, senhor presidente, fiz. Ontem, não, na segunda-feira. Realizamos uma audiência pública sobre violência obstétrica. E ali tinha muitos relatos de mulheres que passaram por processos de violência obstétrica, exatamente se queixando com relação dessa presença dessa equipe multiprofissional. E não só isso, o acompanhamento do parto também é importante que seja feito por familiares dessa parturiente, porque muitas vezes ela não só já reconhece os seus direitos, então, por exemplo, algumas manobras que são feitas no parto já são proibidas em âmbito nacional, e ainda assim há essas manobras. Então, depois, quando eu estiver até dando aqui o nosso parecer, eu vou falar um pouco mais disso, mas só para dizer, senhor presidente, que uma das coisas mais importantes para a mulher na hora do parto é exatamente a segurança dessa mulher, que esse parto vai ocorrer sem violência. Então, por exemplo, o plano de parto é algo essencial, deputado Mink, e já tem lei que prevê o plano de parto, mas muitas vezes essa mulher não consegue que o plano de parto dela seja seguido à risca, de acordo com aquilo que ela já pré-organizou de ter. Uma outra coisa que é importante dizer é com relação à presença de doulas. Ontem, o deputado Carlos Mink, que acompanhou muito as doulas, elas estiveram presentes na nossa... Ontem, segunda-feira, gente, estou cismando que é ontem. Na nossa audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, falando que ainda há uma dificuldade importante das unidades de saúde de aceitarem as doulas. Então, nesse sentido, é fundamental a gente resguardar e respaldar que nessa equipe multiprofissional também haja a presença e a atuação das doulas nesse processo para respaldar e resguardar as possíveis violências que essas mulheres vierem a ter. E uma outra coisa que também para a gente é fundamental é o reconhecimento das etapas que essa mulher pode sofrer a violência obstétrica. Isso pode ocorrer antes, durante e até depois do parto. Nós fizemos uma CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio e nós conseguimos apurar isso. Então, nessas unidades também, nessas equipes, é importante que haja equipes organizadas. Outro dia discutimos aqui, Carlos Mink, a importância de ter comissões, por exemplo, de óbito, comissão de ética, comissões funcionando nessas unidades justamente para garantir que, se algo ocorra não esperado, para aquele momento tão específico para essa mulher que está dando à luz, que ela possa recorrer a essas comissões para um melhor atendimento. Então, esse é um projeto importante, fundamental. E a deputada enfermeira Rejane, que também foi relatora da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, fez em boa hora a gente pensar que esse é um projeto de lei de 2015. A CPI ocorreu em 2019 e estamos aqui agora, em 2023, votando esse projeto, que a gente possa colocar mais projetos que assistam à saúde da mulher na pauta da Assembleia Legislativa com mais agilidade. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, presidente. Eu também quero anunciar a vocês aqui que eu estou na minha companhia aqui, meu deputado estadual, Valdo Seaza, está sempre preocupado também com as necessidades do nosso Estado do Rio de Janeiro. A gente estava até falando a respeito disso, de cada vez melhorar mais pela população, cresceu muito a população do nosso Estado do Rio de Janeiro. Não, não, Val? Com certeza. Pode falar nosso nome, deputado Carlos Miki, aí. Presidente Brazão, companheiro Val, também eu me inscrevo para declarar o voto favorável ao PL 676 da deputada enfermeira Rejane, equipe multiprofissional acompanhando as etapas dos partos. Aproveitando a intervenção da nossa combativa deputada Renata Souza, ela falou da audiência que fez, que presidiu na segunda, e da questão das doulas, e também da violência obstétrica, e vários temas. Eu só queria complementar Renata Souza, dizendo o seguinte. Primeiro, nós fizemos a lei das doulas. Depois, uma lei que obriga a botar nas maternidades uma placa, dizendo, olha, a lei das doulas, elas podem acompanhar, que alegavam que não conheciam a lei que a mulher tinha direito a levar uma doula. Depois, a gente aprovou uma lei, que a gente vai fazer um cumpra-se agora, que é um programa, toda mulher merece uma doula, dentro da linha que V. Exª falou, do parto humanizado. Eu me lembro que eu também fiz uma lei ampliando a lei do plano de parto, dizendo que isso valia para os hospitais públicos e privados. Na época, o Conselho Regional de Medicina esteve lá, dizendo que não reconhecia o plano de parto, a lei, e que orientava os médicos a não seguirem isso, porque podia dar consequências disciplinares contra eles. E nós explicamos, estava lá, deputada Renata, deputada Dani Balbi, o Ministério Público e a Defensoria, eles mostraram uma resolução do CRM, e nós explicamos que uma resolução não tinha poder maior do que uma lei. Outra coisa, a própria lei do plano de parto diz que a mulher pode e deve indicar como ela deve querer, mas ressalva que, havendo uma situação de emergência, etc., estão autorizados esses procedimentos, desde que, obviamente, não implique em violência desmedida, como a V. Exª levantou na questão da violência obstétrica. Mas, então, eles tiveram que recuar e mudar, porque o Ministério Público falou que é ilegal uma resolução que desconhece uma lei estadual. Deputada Renata. O deputado Carlos Bink, com relação até ao próprio CRM, nós, à época, na CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, tivemos uma situação um pouco excepcional para aquele momento também, que foi a tentativa do CRM de fechar o hospital. Ou seja, quando nós denunciamos esse tipo de situação, o CRM reagiu muito mal e achou que fechar um hospital que era de referência na cidade pudesse ajudar na situação. Pelo contrário, um hospital de referência para a região dos lagos, se você toma uma atitude absurda de fechar o hospital porque tem a violência obstétrica ali, você não resolveu o problema dessas mulheres e ainda criou um outro problema para a população. Então, só para dizer, falar um pouco do quanto que nós precisamos de sensibilidade também no Conselho Regional de Médio de Sina, nessas situações, para que nós não revitimize a própria vítima. Para encerrar, deputado Brazão, a V. Exª está sendo muito gentil comigo, que nem poderia ter concedido a parte, mas isso faz parte aqui da nossa demoração. Vou concluir, só dizendo, a deputada Dani Balbi e a deputada Renata Souza, que toda essa discussão tem a ver com a humanização do parto. O Brasil é recordista em cesárias, é recordista em cesarianas. Isso tem, claro, um lado comercial e um lado de um medo que se incute em relação à questão da dor e outras. Isso faz parte de toda uma discussão que as mulheres têm tido, as dolas, as enfermeiras. E é importante esses projetos exatamente porque esse é um título que a gente quer perder. Não tem porquê. E nós sabemos que, em alguns casos, a cesária é indispensável, mas, em muitos outros, é uma intervenção cara desnecessária que pode ter outras implicações, complicações decorrentes de uma cirurgia. Então, eram essas as considerações. Agradeço a vossa excelência por ter sido generoso comigo. Obrigado. Deputada Bobina, pode falar. Queria só saudar, na esteira do que colocaram os nobres colegas Renata Souza e Carlos Mink, a aprovação do projeto de lei da minha camarada, deputada enfermeira Regiane, que hoje encontra-se como suplente de deputada federal. Fala também que esse projeto foi construído em conjunto com as e os profissionais do cuidado básico, principalmente, mas não somente, as enfermeiras técnicas e auxiliares de enfermagem, e os conselhos regionais, como também os sindicatos. Então, saudar também a participação ativa da camarada Lilian Bering, que é suplente à deputada estadual aqui desta nossa legislatura. E também publicizar alguns números que são escandalosos, que escancaram a realidade cruel e a vulnerabilidade a que estão submetidas as mulheres parturientes. Só, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, entre 2015, período em que a lei começou a tramitar nessa casa, e 2021 foram 177 casos de estupro em hospitais, clínicas ou similares. Isso significa que, em média, uma pessoa foi abusada em uma unidade de saúde do estado do Rio de Janeiro a cada duas semanas. A capital do Rio de Janeiro, obviamente, aparece carreando essa triste estatística com quase 50%, exatamente 45% do total dos casos de vulnerabilidade e de violências cometidas contra as parturientes. Depois, segue-se Niterói, Duque de Caxias. E aí eu queria ressaltar aqui, pouco mais da metade das ocorrências, 90, a gente está falando de mais da metade das ocorrências computadas pelo Instituto de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro, são direcionadas a pessoas vulneráveis. E o que são pessoas vulneráveis? Mulheres menores de 14 anos, crianças, dentre outras, aquelas que estão alcoolizadas ou que não podem manifestar e oferecer nenhum tipo de resistência diante de uma violência que ocorre no momento de extrema vulnerabilidade. 86% dos abusados, obviamente, em ambientes hospitalares hospitalares são mulheres. 147 ocorrências de 2015 até 2021. Então, o projeto contribui muito com a louvável iniciativa da nobre deputada Renata Souza, quando instala e convoca a Frente de Enfrentamento à Violência Obstétrica, dando consequência ao trabalho que a própria Renata Souza realizou no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. e eu espero que a Casa se sensibilize diante desses resultados e que nós possamos, também, no âmbito da Comissão da Mulher Presidida pela nobre deputada Renata Souza, mas sensibilizando todas e todos os deputados dessa Casa a enfrentarmos com todos os mecanismos disponíveis essa dura realidade que entrega para a gente estatísticas aterradoras. É isso. Se me concede um brevíssimo a parte, presidente, serei breve para não abusar da sua boa vontade. aproveitando o projeto da deputada Renata, da deputada enfermeira Regiane, vossa companheira de partido, saudá-la e toda a nossa bancada pelo fato do Lula ter assinado a medida que vai garantir recursos para o piso da enfermagem. Uma luta que todos nós nos dedicamos. A enfermeira Regiane foi uma das mais empenhadas. Então, mando um abraço a ela e junto com todos saúdo essa medida do Lula que garante justiça para o piso da enfermagem. Uma categoria que se expôs tanto foram heróis no tempo do Covid da linha de frente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, o autógrafo. Quero dar uma boa tarde também ao nosso excelentíssimo deputado Samuel Morafaia. Está, Samuel? Entre a imitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido a ser emendado. Projeto de lei 4355, bairro 2021, de autoria da deputada Tia Ju, que autoriza o Poder Executivo a implantar o espaço de acolhimento para adolescentes grávidas durante o período pré-natal, bem como em estado de puerpero ou lactante, que estejam na situação de rua. Em discussão. A nossa nobre deputada Marta Rocha, depois Renata Rocha, depois nossa vice-presidente aqui, Tia Ju, autora do nosso projeto. Boa tarde, senhor presidente. Eu quero iniciar saudando a nossa querida deputada Tia Ju. A deputada Tia Ju, ela, logo quando nós chegamos aqui em 2015, nessa Casa de Lei, a deputada Tia Ju esteve à frente da Comissão da Criança e do idoso. E uma das questões levantadas pela Tia Ju foi a questão não só da violência praticada contra adolescentes, mas a questão também da maternidade. É também de autoria da deputada Tia Ju, a frente parlamentar de apoio à adoção. Vou até fazer uma brincadeira com ela, que acho que eu estou sabendo da sua carreira tanto quanto da minha, porque tem uma profunda admiração pelo seu trabalho. E, nesse sentido, esse projeto ele é de extrema relevância, porque a gravidez na adolescência é uma realidade que é apontada pelos profissionais da saúde, da educação e da assistência social. A cada ano diminui a idade em que se estabelece a gravidez precoce. Isso tem sido constatado também como nessas questões haver a indicação de um ciclo que envolve a pobreza e também a baixa escolaridade. As meninas deixam a escola. Se nós migrarmos para a questão dos dados da violência sexual, vamos verificar que diminuiu a faixa etária das vítimas dessa violência. e segundo dados do Fundo de População das Nações Unidas, 7,3 milhões de meninas e jovens estão grávidas no mundo, sendo que 2 milhões desse universo tem menos de 14 anos. Essas jovens, por via de consequência, apresentam problemas na área da saúde, na questão da educação, na questão da vulnerabilidade para o trabalho, na vulnerabilidade dos seus direitos, na sua autonomia financeira na fase adulta, porque desde cedo são alcançadas pela gravidez precoce e também as taxas de mortalidade são elevadas e chegam a cerca de 7 mil mortes de adolescentes por problemas de parto e por problemas na gravidez. Então, o projeto de autoria da deputada Tia Ju que implanta espaços de acolhimento para essas adolescentes que estão aí no estado puerpério ou para as lactantes, sobretudo em situação de rua, e quero lembrar que uma recente pesquisa feita pela própria prefeitura da cidade do Rio de Janeiro demonstrou, Tia Ju, a senhora que foi secretária municipal de assento social, o aumento entre 2020 e 2022 de cerca de 2 mil pessoas a mais em situação de vulnerabilidade na rua, na cidade do Rio de Janeiro. Então, parabéns, deputada Tia Ju, pela iniciativa e nós temos certeza que a efetivação dessa política pública em muito vai contribuir para o acolhimento e para a proteção dessas adolescentes. Muito obrigada. Obrigado. Minha nobre deputada Renata Souza. Senhor presidente, só para elogiar a iniciativa da deputada Tia Ju, que autoriza o poder executivo a implantar espaços de acolhimento para adolescentes grávidas durante o período de pré-natal, bem como puerpério e lactantes. Por que esse debate, senhor presidente? Ainda há pouco trazia aqui algumas das iniciativas e alguns dos levantamentos feitos na audiência pública sobre violência obstétrica e uma das preocupações é exatamente com as meninas, mulheres que estão em situação de rua e não só as meninas e as mulheres, mas todos aqueles que hoje têm útero e que estão numa situação de rua. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente tenha abrigos para acolher de maneira concreta essas pessoas em situação de rua muitas vezes são vítimas de estupro e cotidianamente. Então, nesse sentido, também há vulnerabilidade social com relação a ter uma casa, ter acesso a uma nutrição que é importante para uma pessoa grávida, mas também toda uma situação que às vezes essa pessoa está submetida com o uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, nesse sentido, o abrigo também precisa não só acolher, mas trazer essas especificidades que as pessoas que têm útero hoje em situação de rua passam. Então, nesse sentido, é fundamental esse acolhimento. Deputada Tia Ju sempre muito atenta à situação de vulnerabilidade das nossas mulheres. Então, parabéns, deputada Tia Ju, e lembrar sempre que as pessoas que hoje estão em situação de rua merecem ser olhadas na sua dignidade humana e não só num processo que é muito duro e cruel que tenta criminalizar essas pessoas que estão em situação de rua. Então, que possamos ter a sensibilidade do governador para ter esses abrigos e acolher de maneira digna e humana essas pessoas. Muito obrigada, seu presidente. Parabéns, Tia Ju. Minha nobre deputada, esse projeto, projeto muito interessante, projeto que hoje nós estamos vivendo momentos difíceis, com muitas jovens sendo mães cedo. Eu gostaria que você lá fosse à tribuna para fazer tão bonito esse projeto seu. Só ficar... agora abriu. Boa tarde a todos e todas, nobre presidente Brasão. obrigada à vossa excelência, obrigada às deputadas que me antecederam, deputada Marta Rocha, que a gente começou junto aqui em 2015. Muitas pautas a gente vem discutindo juntas, deputada Renata, senhoras e senhores. Eu me inscrevi para falar muito brevemente sobre essa proposta. É uma proposta ao Poder Executivo, porque é um autorizativo, mas é uma proposta que a gente entende e que a gente pretende construir, a partir da aprovação e da sanção dessa lei, a possibilidade e a materialização dessa iniciativa. Porque ter locais de acolhimento para essas meninas, adolescentes, grávidas, em situação de rua, é de grande e fundamental importância. De acordo com o relatório do Fundo da População das Nações Unidas, o índice de gravidez na adolescência no Brasil está acima da média mundial. Nosso país, mais uma vez, deputada Marta Rocha, no ranking, mas sempre no ranking, de forma negativa, na questão da vulnerabilidade social. Então, essas grávidas, adolescentes grávidas, segundo esse levantamento, o nosso país está acima da média. Em 2020, a cada mil brasileiras entre 15 a 19 anos, é muito alto esses dados, deputada Verônica. Em cada mil brasileiras de 15 e 19 anos, 53 engravidaram. Considerando toda a América Latina, a média ainda é maior, 62 meninas a cada mil adolescentes. É um índice altíssimo e a gente sabe que, olhando para alguns deputados como a deputada Élica e demais deputados que também é voltado para a pauta da educação, que é algo que a gente entende como essencial também para o desenvolvimento humano, é que essas meninas elas engravidam, elas deixam de estudar e elas acabam acordando numa situação que é a mais vulnerável das vulneráveis, que é não ter onde pôr a cabeça para dormir, inclinar a cabeça, carregando uma nova vida, um novo ser no ventre. Então, é de suma importância a gente ter casas de acolhimento, humanizados, que possam dar o acompanhamento que essas meninas precisam, que é um lugar para dormir, um lugar para comer, um acompanhamento médico, porque ela vai precisar fazer o pré-natal e aí o Crais vai estar acompanhando essa adolescente grávida e a gente precisa garantir a esta mãe com a idade ainda em construção, em desenvolvimento, o pleno desenvolvimento dela, o pleno desenvolvimento enquanto mãe e o pleno desenvolvimento da criança que estará a nascer. Então, é uma, uma, um estado de vulnerabilidade, eu posso colocar, assim, três vezes, porque são três situações de vulnerabilidade. A gente ainda tem muito poucos dados coletados sobre mães adolescentes em situação de rua, embora seja, a gente sabe que é uma série de violências e violações de direito que torna esse grupo particularmente, é, altamente vulnerável, né, a gravidez já deixa a mulher em estado de vulnerabilidade por si só e se ela vai, deputada Zeidão, para a rua, uma adolescente que ainda depende e precisa do apoio, do amparo da família, do Estado e de toda a sociedade, se encontrar numa situação dessa, a gente precisa, de fato, ter políticas públicas que possa cuidar e garantir plenamente o desenvolvimento dessa adolescente e dessa criança que está para nascer. É um trabalho publicado em 2016, pela Universidade Apuc, do Rio de Janeiro, em convênio com o Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, é o Ciesp, é intitulado Gravidez na Adolescência e Maternidade no Contexto das Ruas. Aponta que as necessidades de implementação de políticas públicas intersetoriais, que é outro ponto que a gente precisa ressaltar, são matérias, a vulnerabilidade, ela exige intersetoriedade. Não dá para tratar ter uma casa de acolhimento que possa acolher essas adolescentes, como eu coloquei aqui, sem olhar para a educação, sem olhar para o desenvolvimento humano, sem olhar para a questão do pré-natal, da saúde da mulher em si, da menina, porque é uma menina, a mulher, é uma menina que precisa ter os seus acompanhamentos de saúde, é realmente intersetorial. Então, essas mães precoces precisam ter esses cuidados efetivos. Entre essas políticas, ações capazes de apoiar jovens e mães e líderes com as experiências de violência, abandono, vivência, vivenciadas de repente na própria infância e abrir caminhos e possibilidades para que a gente consiga, de fato, dar dignidade, volto a dizer, a dignidade humana é quem vai e precisa balizar essas ações. É garantir a existência de espaços de acolhimento que efetivamente abriguem as mães, abriguem os bebês e que essas políticas públicas sejam conjuntas e concomitantes para que a dignidade humana seja preservada, o desenvolvimento humano e aí envolve uma série de questões, a segurança alimentar, a educação, a ressocialização e a gente de fato espera muito que essa lei que hoje esta casa aprova e agradecer aos meus pares por isso, com certeza o nosso governador Cláudio Castro irá sancionar, mas nós continuaremos na construção para que essa lei, essa sugestão ao executivo se torne de fato uma realidade. Muito obrigada, senhor presidente. Deputada Índia, você? Vou discutir, presidente. Verônica Lima. Para discutir, presidente. Tá. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a nossa querida amiga, a nossa querida companheira, a deputada Tia Ju, por esse PL que a gente está debatendo e vai votar na tarde de hoje. um PL muito, mas muito importante quando a gente fala da situação de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade. Hoje, nós temos no Brasil quase 300 mil pessoas em situação de rua. É impossível a gente passar numa cidade da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e não nos depararmos embaixo das marquises, dos viadutos, nas vias principais das grandes cidades com um número cada vez maior de população e situação de rua. E nós que acompanhamos esse tema há muitos anos sabemos o quanto é importante a gente aprofundar as legislações, sejam as legislações municipais, estaduais e de âmbito federal. Essa lei ela é muito importante porque até bem pouco tempo atrás quando nós chegávamos num equipamento de acolhimento para a população em situação de rua, nós sequer tínhamos a separação entre homens e mulheres. Tinham equipamentos até bem poucos anos atrás para a população em situação de rua onde pessoas da terceira idade, homens, mulheres, todos convivendo ali coletivamente não sendo respeitadas suas individualidades, suas especificidades. Então o projeto de Vossa Excelência é um projeto meritório e muito importante porque é evidente que essas jovens mulheres têm as suas demandas, suas demandas muito específicas. Certamente essas meninas, mulheres, elas não foram parar nessa situação de rua à toa. Certamente vêm de lares que sofreram certamente com violências múltiplas que fizeram com que elas vivenciassem esse processo de hoje estar na rua. Então é muito importante quando a gente constrói leis complementares como essa que Vossa Excelência apresentou, fez tramitar nessa Casa Legislativa para que a gente possa ter em todo o Estado do Rio de Janeiro centros de acolhimentos para que essas meninas que vivenciaram muita violência não tenham por parte do Estado no momento tão importante a reprodução dessa violência inclusive na vida dos seus filhos. se a gente não cuidar se a gente não acolher se a gente não tiver políticas públicas de acolhimento nesse momento tão importante a gente vai ver como a gente já viu ser reproduzida essa violência se a gente não tiver esses centros de acolhimento e mais do que isso Tia Ju a gente precisa buscar também no orçamento garantir nas rubricas do orçamento do Estado porque a gente sabe que a gente não faz política pública sem dinheiro então vai ser muito importante ter essa lei a partir dessa lei quando a gente for debater as leis orçamentárias que forem tramitar por essa casa legislativa a gente garantir orçamento efetivo porque precisa ter equipe multidisciplinar para fazer esse acolhimento precisa garantir a da transversalidade com a saúde com a educação como vossa excelência colocou aqui dentro da política sócio-assistencial na proteção especial é lá que a gente tem que buscar a garantia e o acolhimento para essas pessoas essas adolescentes grávidas que precisam ter a mão forte do Estado nesse acolhimento então quero aqui já declarar o meu voto né e vossa excelência pode contar comigo porque o projeto de vossa excelência ele é meritório e ele é muito importante para as transformações que a gente precisa fazer no Estado do Rio de Janeiro para a nossa população em situação de rua pela ordem de nossa deputada Indy Armelau boa tarde presidente hoje eu tomei ciência de uma postagem do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro que diz o seguinte como parte de um cenário mais geral de crescente extremismo de direita no Brasil eventos como esse se tornam mais frequentes no contexto brasileiro jovens com ressentimento e frustrações alguns na idade são interpelados por redes e fóruns de doutrinação onde discursos misóginos homofóbicos e racismo são vendidos como solução para esse impasse de acordo com o levantamento da Unicamp nos últimos oito meses houveram nove episódios de violência nas escolas e nos últimos vinte anos houve vinte e dois esses números demonstram um crescimento considerável por isso é necessário saber como podemos prevenir e minimizar os danos em todos os níveis isso é uma vergonha para o Conselho Regional de Psicologia usar morte de crianças tragédias no Brasil inteiro para atacar a direita é a mesma coisa que eu chegar e falar que todo ladrão todo marginal é de esquerda o caráter é indiferente se você tem uma bandeira ou uma ideologia então ó ao Conselho Regional de Psicologia eu quero saber sobre esses estudos e essa alegação que vocês estão fazendo parem de fazer palanque político com morte de crianças isso é vergonhoso crianças morreram e vocês resolvem atacar a esquerda por conta de bandeirinha vocês tem que tomar vergonha na cara obrigada pela ordem senhor presidente pela ordem nosso nobre deputado senhor presidente eu não vou aprofundar esse debate que a deputada Indy Armelau trouxe mas acho que todos nós temos nos preocupado muito com essa questão da morte das crianças da morte não dos ataques nas escolas alguns deles ocasionando em morte mas só apontou a duas questões um é que em boa parte desses ataques a polícia está investigando e de fato tem encontrado ligação dos autores com grupos da extrema direita aqui no estado do Rio de Janeiro mesmo a polícia deputada Indy Armelau preveniu dois ataques prendeu os adolescentes que estavam se envolvendo e ambos tinham envolvimento com grupos de extrema direita neonazistas isso também aconteceu com uma outra prisão que foi procedida em que a família inclusive tinha uma série de artefatos obviamente isso não responsabiliza o conjunto da direita sobre isso mas esse são fatos que tem acontecido e tem que ser discutido porque que isso está acontecendo acho que a gente tem que discutir obviamente isso não culpabiliza ninguém individualmente que seja conservador que seja de direita mas a própria polícia tem feito a ligação entre parte desses ataques e esses grupos de extrema direita o segundo ponto que eu queria destacar ainda sobre esse tema senhor presidente é que já faz mais de um mês que aconteceram essas prisões e até agora a gente continua sem inspetor nas escolas sem porteiro em muitas escolas sem assistente social sem psicólogo a gente tem visto o governo federal disponibilizou um crédito o presidente Lula lançou um programa mas a gente precisa que essas iniciativas aqui no estado do Rio de Janeiro também cheguem no chão da escola não dá para esperar a tragédia acontecer para a gente pensar o que vai fazer é muito importante ações preventivas para que as diferentes situações que acontecem na escola não descambem para a violência com todo respeito ao deputado Serafim quantos quantos Serafim quantos você disse que fizeram vocês acharam dois né eu não achei nada quem achou foi a polícia não dois em três dos novos casos que daria 33% tudo bem então eu quero falar o seguinte eu vim aqui defender uma bandeira de igualdade justamente não defendendo o partido político eu sou de direita e quero que todos sejam tratados iguais então eu falei aqui se eu for por essa bandeira todo marginal ele é de extrema esquerda porque a maioria faz o L e não é assim eu quero igualdade eu quero achar quem é responsável mas sem bandeira política gente a gente está aqui pela população porra nazismo extrema direita pelo amor de Deus foi o que eu falei eu quero saber quem mandou matar a Marielle assim como eu quero saber quem mandou matar o Bolsonaro e não quem efetuou a facada o tiro então por favor estamos pela população vamos procurar o que está acontecendo mas sem direita e sem esquerda senão daqui a pouco tudo vai ser faz o L ali faz o L não então por favor parem de levantar a bandeira política e vamos atrás sim dos responsáveis obrigada olha só deputado Luiz Paulo só vai discutir sobre o projeto a gente só pode discutir sobre o projeto regimento interno não permite ao contrário eu prezo todos os deputados tenho ficado calado não sou chato mas pela ordem é por uma breve comunicação questão de ordem específica sobre o projeto pela ordem é uma breve comunicação nós estamos discutindo um projeto autorizativo para acolher espaços para providenciar espaços de acolhimento para todas as mulheres em situação de rua mulheres adolescentes situação de rua quer seja no puerpério quer seja lactantes enfim e é esse tema que é relevante esse tema que está em pauta é esse que nós temos que discutir e esse que estamos e temos que votar estou só aqui pedindo para discutir para fazer alerta e dizer que eu estou votando favoravelmente não havendo o que eu queria mais discutir encerrado a discussão a presente proposta recebeu uma emenda pela ordem Obrigado Pobel Mas no artigo 3º que a CCJ acolheu propôs aqui na verdade já acolhe as emendas de vossa excelência eu vou até ler aqui para a vossa excelência poder entender do que realmente acolhe suas emendas durante o período de acolhimento as adolescentes poderão ser recebidas por equipes multidisciplinares composta por médicos com especialidades em pediatria ginecologia obstetricia assistência social educadores e psicólogos dos centros de referência especialidades especializadas assistência social que são os CREAS a quem caberá prestar entendimento além de oferecer orientações orientação sobre atenção integral saúde em especial vacinação medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidez da gravidez na adolescência valorização da formação da família bem como o encaminhamento para os equipamentos públicos de saúde competente e a emenda de vossa excelência traz exatamente essa questão de orientação com relação a gravidez na adolescência para que não haja reincidência a valorização das questões familiares que também traz a emenda de vossa excelência aí eu pediria vossa excelência a possibilidade da retirada para que o projeto continuasse fosse votado hoje se o plenário permitir que ele vai dar uma olhada ali mas eu deixo aqui contigo já contempla se puder fazer uma alteração de pauta e tem que recorrer ao parlamento só para ele analisar a emenda mas já está contemplado aqui pela emenda da CCJ aí se o presidente e o plenário concordar retorna depois depois a gente volta eu quero também aqui através da nossa deputada Dani Balbir tá com a presença do nosso vereador aqui de Coatiz William Carvalho tá parabéns deputado parabéns aí vereador tá pela ordem presidente valeu vereador pela ordem aí fala aí obrigado presidente presidente no dia 19 do 3 de 9 de março no domingo nos reunimos aqui uma comissão de deputados e fomos fiscalizar o Maracanã após receber diversas denúncias e na ocasião estávamos eu o deputado Rodrigo Amorim o deputado Valdo Seaza o deputado Alan Lopes a deputada Índia o deputado Tiago Galhaço que estão presentes aqui e encontramos diversas irregularidades no Maracanã e na sua concessionária a começar pelo preço abusivo praticado pelas lanchonetes que lá existem preço esse abusivo na comida e na bebida todo o alimento vendido sem nota fiscal todo o alimento vendido sem nota fiscal sonegando e lesando o Estado encontramos uma farra uma farra que está acontecendo no Maracanã pela Sudérge se eu não me engano Rodrigo Amorim Índia se eu não me engano existem 5 mil cadeiras cativas no Maracanã 5 mil cadeiras cativas só provaram vida 2 mil e poucas cadeiras e o que acontece hoje é uma distribuição desenfreada de ingresso no Maracanã recebi denúncia de usuários que já tiveram que pagar 2, 3 mil no ingresso quando o jogo é importante de cadeira cativa isso é um absurdo um absurdo que eu ouvi de um representante de uma das lanchonetes lá sem contrato algum presidente que ele é obrigado a vender uma única marca de bebida fazendo que não aconteça o livre mercado o comércio a concorrência e isso pesa no bolso do cidadão o preço praticado hoje no Maracanã seja ele do ingresso o do seu das comidas já bebidas vem retirando e tirando a população mais pobre do estádio que tem muitas das vezes só aquele ali como sua diversão para levar sua família imaginem um chefe de família com 4, 5 filhos tem que pagar 40 reais num saco de pipoca isso é um absurdo isso é um absurdo proponha que é essa casa hoje uma criação de uma comissão especial representada por todas as comissões para que possamos acabar com essa farra que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro no Maracanã vamos fiscalizar se doa quem doer os clubes vendendo camisa short material sem nota fiscal Rodrigo Amorim sem nota fiscal isso é um absurdo lesando o estado o estado o estado deixa de arrecadar caso essa casa não tome atitude de criarmos essa comissão especial eu vou em todas as instâncias vou em todas as instâncias como eu sempre digo aqui o povo e o estado não pode ser lesado e essa concessionária vem lesando o estado lesando o povo mexendo no bolso do trabalhador então presidente fica aqui essa proposta da criação da comissão especial principalmente Rodrigo Amorim Índia Alain Valdo Seaza Tiago Galassi estávamos lá principalmente para fiscalizarmos a farra da Suderge 5 mil cadeiras cativas deputada delegada Marta Rocha e só 2 mil e poucas pessoas fizeram prova de vida quem que está distribuindo esses ingressos quem que está ganhando dinheiro com a distribuição desses ingressos essa resposta não pode ficar calada presidente não pode ficar calada eu vou em todas as instâncias buscar essas respostas muito obrigado presidente obrigado deputado Felipe Pobel anuncio anuncio em primeira discussão projeto de lei 1564 2016 de autoria do deputado Márcio Pacheco que altera a lei 2657 de 26 de dezembro de 1996 para dispor sobre a inclusão de todas as pessoas com deficiência com beneficiárias da não cidência do ICMS da aquisição de veículos para receber as comissões de construção e justiça pela constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável de transporte favorável de economia indústria e comércio favorável com emendas de tributação controle e arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais favorável com as emendas das comissões de economia indústria e comércio e de orçamento finanças e fiscalização e controle favorável relatores deputado Luiz Paulo Gil Viana Dionísio Lins Tiago Pompolha Marta Rocha e Rodrigo Amorim em discussão que não tenha não haver com quem queira discutir encerrado a discussão em votação as emendas da comissão de economia senhor Descapolo permaneça como estão aprovado em votação vai ser emendado do projeto senhor Descapolo permaneça como estão aprovado vai a redação do vencido vai a segunda declaração de voto declaração de voto pode falar meu nome deputado ele está voltando em segunda senhor presidente projeto no mérito é extremamente relevante eu votei favoravelmente mas queria lembrar a comissão de constituição e justiça e existem dois convênios sobre o tema o 230 e na no parágrafo 10 230 é de 17 de dezembro de 21 diz o seguinte o veículo automotor ofertado as pessoas com deficiência física visual 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 mental severa ou profunda síndrome de Down ou autistas devem ser passíveis de aquisição pelo público em geral sem o benefício previsto nesta e o convênio ICMS 204 que virá um outro projeto a pauta que está no final tema simétrico fala sobre os valores dos carros que você pode financiar da isenção até 70 mil reais e no máximo até 100 e a faixa de 70 e 100 os 30 mil se for de 100 o veículo não teria isenção são dois convênios com faz que o estado participa é necessário caso esses projetos prosperem eu espero que prosperem que o poder executivo vá com faz e proponha uma alteração nos convênios só um um alerta obrigado meu nome deputado Marta quer discutir Marta não anuncio projeto de lei 2088 de 2016 de autoria do deputado Donivaldo Murim e Marta Rocha que altera a lei 6.169 de 2 de março de 2002 que dispõe sobre a implantação dos centros de reabilitação integral para deficientes mentais e autistas no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras previdências para isso das comissões de construção e justiça pela juridicidade com emenda da pessoa com deficiência favorável com emenda de assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável de saúde favorável de assunto municipal de desenvolvimento regional favorável com emendas da comissão de construção e justiça com emenda da comissão de pessoas com deficiência de orçamento de finanças de fiscalização e fiscalização favorável com emenda da comissão da pessoa com deficiência relatores deputado Márcio Pacheco Gil Viana Rosane Félix Mônica Francisco e Carlos Macedo e Zaidan em discussão não havendo com o que ele ter a discutir para discutir nossa nobre deputada Marta Rocha obrigada presidente em primeiro lugar eu quero fazer aqui uma saudação ao deputado Nivaldo Moulin que esteve nesta casa durante a legislatura de 2015 a 2018 quero chamar a atenção dos meus companheiros de plenário para que esse projeto é de 2016 portanto a nomenclatura utilizada no projeto era a nomenclatura da época hoje nós já não usamos mais o termo autista e sim a pessoa portadora do transtorno do espectro autista evidentemente acredito eu que chegarão até a mesa diretora algumas emendas emendas até para fazer a correção da nomenclatura apenas deixando claro aqui que o termo utilizado à época foi o termo colocado exatamente no momento da apresentação do projeto de lei por outro lado eu participava no meu primeiro mandato muito pessoal de uma forma muito próxima da comissão da pessoa portadora de deficiência que naquele momento era presidida pelo deputado Márcio Pacheco e o deputado Márcio Pacheco fez uma brilhante audiência pública para tratar exatamente da questão das pessoas portadoras do transtorno do espectro bautista e naquele momento ele nos chamava a atenção pela necessidade imperiosa de inobstante a termos uma atuação da promoção de meios capazes para um centro de reabilitação integral mas era a voz corrente dos familiares e daqueles da equipe técnica e da área da saúde que atendia essas pessoas que era importante que a gente tivesse nutricionista genecista fonoaudiólogo assistente social pedagogo ortopedista para tratar exclusivamente das pessoas que fossem portadoras do transtorno do espectro autista então todo o apoio aos centros de reabilitação mas segundo o apurado naquela audiência pública seria importante que a gente pudesse desmembrar estes dois tipos de ações essas duas espécies de política pública de centros de atendimento dessa política de proteção e acolhimento mas tendo em mente que é importante que a gente incentive e utilize a política pública da melhor forma para fortalecer sobretudo o atendimento mas também o diagnóstico que por muitas vezes é um diagnóstico tardio e sem dúvida nenhuma acaba inviabilizando e atrasando o atendimento necessário a essa pessoa portadora do transtorno do espectro autista eram essas nossas considerações muito obrigado não havendo quem queira mais discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu nove emendas e retorna as comissões as comissões técnicas era também da presença aqui do nosso nobre vereador de natividade subtenente cunha hoje secretário de esporte fazendo um trabalho de excelência lá em natividade obrigado nosso nobre secretário de esporte que eu tenho que falar que hoje esporte é vida esporte é o que engrandece esses jovens do nosso estado que transformam a vida não é o nosso secretário parabéns pelo trabalho bem feito que você está realizando em natividade valeu dá um abraço ao nosso prefeito fica com Deus aí eu diria vossa excelência para chamar os trabalhos a ordem e trazer novamente o projeto 4355A de 21 que já tem entendimento o deputado Márcio Galberto ele retirou a emenda e aí vossa excelência pode chamar os trabalhos a ordem e votar a matéria com a retirada da emenda do nosso nobre deputado Márcio Galberto em votação a emenda de redação a emenda de redação senhores que aprovam permaneço como estão aprovado em votação a redação do vencido a ser emendado senhores que aprovam permaneço como estão aprovado vai autógrafo parabéns nossa nobre deputada Tia Ju está projeto está muito estudioso que realmente está aqui a vários mandatos fazendo um trabalho de excelência parabéns também ao nosso nobre deputado Márcio Galberto de estar sempre com parceria eu acho que é isso que o plenário tem que funcionar a nossa casa a gente tem que funcionar aqui com união a nossa casa tanto da direita como da esquerda como do centro a gente tem que estar sempre alinhado para que a gente possa estar representando bem o nosso estado do Rio de Janeiro e sendo melhor do que o pode falar meu deputado falarão deputado isso pela ordem seu presidente para não perder tempo eu quero registrar a presença aqui entre nós do senhor Diogo José Flores Alves lá de Santo Antônio de Pado um parceiro companheiro nosso e o senhor Antônio Robson ele é subsecretário de defesa civil da cidade de Santo Antônio de Pado no Noroeste Fluminense o fato de sermos aqui presidente da comissão de defesa civil é a razão pela qual nós estamos trocando experiências não é o senhor precisa visitar Santo Antônio de Pado comer lá um bagre delicioso bagre em Santo Antônio de Pado Pado chama-se cachimbal já comeram cachimbal é uma delícia bem-vindo Santo Antônio de Pado Marcos Valério ele é secretário de governo da cidade de Búzio está aqui conosco também e Aurélio Barros ele é vereador da cidade de Búzio e secretário PCDs lá no município de Búzio obrigado senhor presidente obrigado deputado nobre deputado anuncio nosso projeto de lei número 3422 2017 autoria do nosso deputado Valdeque Carneiro que dispõe sob a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptado a criança e adolescente com transtorno do espectro autista e suas famílias no âmbito do estado de janeiro parecendo as comissões de construção e justiça pela constitucionalidade com emendas de cultura favorável com emendas da comissão de construção e justiça da pessoa com deficiência favorável com emenda de assunto da criança e do adolescente e do idoso favorável com emendas da comissão de construção e justiça e com emendas da comissão da pessoa com deficiência de economia indústria e comércio favorável com com emenda da comissão de construção e justiça e com as emendas da comissão da pessoa com deficiência e de orçamento financeiro e financiamento e controle favorável favorável com emenda da comissão de construção e justiça com as emendas da comissão da pessoa com deficiência relatores deputado chiquinho da mangueira zeidan jovan juviana rosane félix tiago pompolha e marcelo março pacheco em discussão não havendo o que ele discutir para discutir nosso nome deputado ser afim senhor presidente em primeiro lugar parabenizar o deputado valdeque carneiro pela iniciativa de propor a adaptação de sessões de cinema para crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista mas que a gente avança hoje para o entendimento de que o peso daquelas pessoas que são consideradas de alguma forma diferentes não pode decair sobre elas a sociedade tem que ter a capacidade de estabelecer um convívio dentro da pluralidade da diversidade que marca o ser humano e aí a gente tem que se adaptar assim como algumas décadas atrás a gente iniciou um processo de adaptação de edifícios para as pessoas com deficiência poderem entrar para os cadeirantes etc a gente precisa avançar e adaptar as diferentes dimensões da vida para que caiba a diversidade humana dentro dessas dimensões então acho que o deputado valdeque carneiro acerta quando fala das sessões de cinema o direito à cultura o direito ao lazer também devem ser estendidos a toda a sociedade e a gente tem feito esse debate nas diferentes dimensões e quero então elogiar o deputado valdeque carneiro pelo projeto 3422 e ainda quero dialogar também com a deputada Marta Rocha e com o ex-deputado Nivaldo Moulin que apresentaram o projeto anterior da lei 6169 a lei 288 o projeto de lei 288 que altera a lei 6169 no que diz respeito a implantação dos centros de reabilitação integral para pessoas com deficiência mental e autista no estado do Rio de Janeiro o projeto é importante esse centro de reabilitação eles não substituem as escolas que tem que ser inclusivas eles vêm de forma complementar o aluno frequenta a escola inclusiva e faz a reabilitação específica quando for o caso nesses centros de reabilitação e é importante que se tenha clareza desses papéis escola é escola centro de reabilitação é centro de reabilitação e eu quero também chamar a atenção que está acontecendo uma coisa muito grave no estado do Rio de Janeiro foi aprovada na câmara tripartite da saúde no estado o projeto de cofinanciamento da reabilitação no estado do Rio de Janeiro eu sou autor de uma lei que estabeleceu o cofinanciamento na saúde mental esse debate foi feito nas políticas de reabilitação mas o governo do estado não está cumprindo a sua parte e a realidade que a gente tem hoje é que não temos nem centros de reabilitação públicos que deveriam existir para garantir para as crianças com transtorno de aspecto autista para as crianças com deficiência mental esse processo de reabilitação e os privados estão sofrendo com o processo de subfinanciamento porque mesmo com o cofinanciamento estando pactuado o governo do estado não está fazendo os repasses com essas instituições contando com esse recurso então fica uma cobrança ao conjunto dessa casa ao governo do estado de que implemente o cofinanciamento e garanta a reabilitação as nossas crianças com transtorno de aspecto autista as nossas crianças com deficiências com deficiência mental não podem continuar sofrendo para conseguir atendimento e o processo de reabilitação que muda qualitativamente a vida dessas crianças Obrigado para discutir nossa Érica Takimoto Obrigada eu queria parabenizar o deputado Valdeck Carneiro o ex-deputado Valdeck Carneiro pela importante iniciativa sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada a crianças e adolescentes com transtorno do aspecto autista e suas famílias porque a gente vê que segundo o relato dos pais das mães responsáveis dessas crianças o barulho e a escuridão acabam gerando desconforto o que torna o momento de lazer algo muito desconfortável para essa família e por isso a promoção da inclusão de crianças e adolescentes com transtorno do aspecto autista no acesso a atividades culturais é uma demanda muito importante afinal cultura é para todas as pessoas e o número relevante de pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista aponta de fato uma necessidade de mudança na nossa sociedade para acomodar essas pessoas e suas famílias inclusive no momento de lazer a gente sabe que a população tem hoje o maior acesso ao serviço de diagnóstico a gente sabe que há um número maior de profissionais capazes de detectar esse transtorno a gente tem mais responsáveis pais mães avós professores pediatras informados para levantar as primeiras suspeitas e a gente está ampliando a compreensão do que é o transtorno do espectro autista então nesse sentido preparar as salas de cinema aumentando o lazer dessas pessoas é um movimento acho que muito importante para uma sociedade mais justa que a gente luta tanto inclusive aqui nessa casa muito obrigada presidente obrigado deputado para discutir nosso nobre deputado Rodrigo Amorim residente da CCJ está elegante Amorim com essa gravata bonita elegante combinando com de vossa excelência presidente primeiro parabenizar os autores eu sou muito motivado com a pauta em primeiro lugar porque é uma pauta absolutamente legítima justa e meritória eu tenho um irmão vereador na cidade do Rio de Janeiro que é médico neurocirurgião e que tem feito o trabalho em prol da pauta da pessoa com deficiência sobretudo da pessoa com o transtorno do espectro autista mas queria em especial aqui saudar alguns deputados deputada Tia Ju deputada Marta Rocha deputado Ottoni de Paula que tem trabalhado incessantemente deputado Júlio que tem trabalhado incessantemente em prol da pauta da pessoa com transtorno do espectro autista vários projetos de lei apresentados muita discussão e fazer uma saudação mais do que especial ao meu amigo meu irmão deputado Fred Pacheco presidente da comissão da pessoa com deficiência nessa casa que fez inclusive ontem um grande evento aqui e colocando de fato a discussão no patamar que merece estar eu não posso deixar de mencionar a presidência que tem adotado o presidente Rodrigo Bacelar que tem adotado como fez no mês de março dar uma ênfase aos projetos não só das deputadas mulheres mas todos os projetos que tinham como objeto e que tem como objeto a garantia da defesa dos direitos das mulheres nós adotamos também no mês de abril em homenagem ao dia a semana e ao mês de abril como um todo como um mês em prol dessa pauta então muito meritório o projeto de autoria do deputado Valdeck e dizer que hoje por exemplo a CCJ nessa mesma esteira da presidência da casa realizou uma sessão extraordinária além da sessão ordinária que realizamos mas fizemos um esforço e aqui fica o agradecimento a todos os deputados não só os deputados titulares mas os deputados suplentes da CCJ que lá estiveram e de fato foi um grande esforço para que a gente colocasse em pauta projetos que tenham como objeto algum tema relacionado ao transtorno do espectro autista e foi uma sessão exitosa nós aprovamos ali deliberamos dezenas de projetos que certamente já estão aptos a virem a pauta na casa então é mais uma vez a Assembleia do Rio de Janeiro saindo na vanguarda concentrando seus esforços em prol de um tema tão especial assim como essas pessoas as famílias os cuidadores que merecem o respeito meu orgulho de ter sido na legislatura anterior autor de algumas leis importantes sobre o tema podem parecer singelas para nós mas são muito significativas para as famílias cuidadores e para as pessoas com transtorno de espectro autista a lei que impõe nas vagas reservadas a inserção do laço símbolo internacional do autismo também a inserção do modelo ABBA nas escolas então foram leis que foram aprovadas nessa casa e que mais uma vez essa casa continua fazendo história saindo na vanguarda no Brasil e concentrando os esforços em prol de uma pauta tão importante parabéns meu irmão Fred Pacheco foi relator de muitas proposições já é autor de algumas proposições e está conduzindo brilhantemente a comissão de defesa da pessoa com deficiência parabéns meu irmão obrigado presidente hoje eu estou muito feliz de ver vocês aqui debatendo aprovando os projetos certo é isso que o parlamento tem que trabalhar unido como nosso nobre deputado Fred Pacheco através do irmão dele dando continuidade no trabalho ele esteve lá na FIA conheceu lá conheceu as coisas foi olhar para ver está ajudando hoje a nossa presidente da FIA lá e nós também temos lá tenho que agradecer o nosso governador Cláudio Castro que nós temos um sonho de colocar lá na FIA o primeiro cinema autista do nosso estado do Rio de Janeiro entendeu na FIA então isso é muito importante esse trabalho a gente cada vez nos unimos mais tem também um projeto junto que eu quero estar junto com vocês que vocês consigam aprovar junto comigo da gente ter um espaço lá fechado no Maracanã para que possa os autistas utilizar esse espaço que eles tem problema de audição o senhor vai falar agora entre o deputado com alguns problemas que realmente tem com os autistas então nós estamos reservando um espaço lá procurando através do nosso governador quero apoio de todos os parlamentares nossos que apoiem esse projeto que a gente possa ter um espaço que eles possam também levar o produto que eles possam se alimentar que tem alguns que tem problemas não pode ouvir muito barulho então nós vamos criar um espaço lá fechado que eles possam visualizar e eu conto com a presença de todos vocês para que a gente possa inaugurar esse espaço lá com a ajuda do nosso governador Cláudio Castro e com esses dois clubes que estão realmente operando lá o Maracanã e muito obrigado pelo trabalho como o nosso nobre deputado falou ali o trabalho que você está fazendo é uma continuidade da família defender os autistas não só autistas como pessoas que tem a deficiência pode falar deputado obrigado presidente brasão primeiro quero agradecer as palavras do meu querido amigo e presidente da CCJ Rodrigo Amorim dizer que para mim é uma honra poder presidir hoje a comissão da pessoa com deficiência que é um legado também do deputado Márcio Pacheco então para mim é uma alegria poder dar continuidade e também propor novas formas de fazer e sem dúvida nenhuma atingir cada vez mais essa população que tanto sofre e tanto precisa de ajuda agradecer as suas palavras e dizer presidente brasão que essa reaproximação com a FIA foi extremamente importante para nós e agora esta é a nossa a nossa principal intenção fazer com que a FIA seja de fato um instrumento de ajuda e apoio às instituições que tanto precisam e tenho certeza a presidente Fernanda se mostrou absolutamente a par de toda a situação e está nos ajudando muito a fazer esta aproximação e fazer com que de fato os recursos cheguem da maneira correta para as instituições sérias então eu quero lhe agradecer por isso e dizer também só fazer um breve comentário presidente sobre o projeto de lei de autoria do deputado Valdeck Carneiro que extremamente meritório eu acho que nós estamos no caminho da inclusão esse é um caminho é uma semente plantada para de fato tornar o Rio de Janeiro e o Brasil cada vez mais inclusivo para todos e com base nesta questão eu acho que a gente precisa avançar ainda no tema eu propus uma emenda ao projeto sugerindo que não somente fosse o dia para as crianças e adolescentes mas sim para todos porque hoje o diagnóstico tardio tem acontecido de maneira muito clara também para adultos então acho que esta é uma maneira de contribuir para que o projeto que já é extremamente meritório seja ainda mais inclusivo então a proposta de emenda foi para que ele seja não somente para crianças e adolescentes mas para todos que estão hoje passando e que tem de fato as pessoas com transtorno do espectro autista muito obrigado presidente apenas aproveitando o que eu acho aí para benizar o deputado Valdeque Carneiro o senhor falou do Maracanã e anunciar mais uma vez nos últimos dois flaflus a Secretaria de Esporte com a participação do projeto do que Esporte para PCDs levaram levou ao Maracanã não é trinta autista no primeiro jogo flaflus e trinta no segundo e agora o próximo jogo novamente nós vamos ter ali no Maracanã no dia 25 mais trinta autista isso está trazendo um 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 vigor a a essa comemoração tão especial que estamos tendo nesse mês de abril parabéns também pela sua iniciativa de ter esse espaço lá no Maracanã objetivando esse assunto parabéns só comentário o deputado Tony de Paula Paz esqueceu de mencionar a presença nobre aqui do nosso querido amigo Renato de Paula que está ali tem conduzido essa política com muita ênfase vice-presidente de esporte lá da Suderd tem feito um grande trabalho parabéns o nosso reconhecimento e eu faço aqui a minha declaração de que é meu o Tony preferido melhor que o o Tony pai melhor que o o Tony de Brasília é o Renato que está ali então uma saudação especial ao Renato obrigado parabéns aí Renato não havendo mais quem queira discutir não havendo quem mais queira discutir encerrado em discussão o projeto recebeu seis emendas o projeto recebeu seis emendas e retorna as comissões anuncio em discussão única indicação legislativa número 635 barra 2022 de autoria da nossa deputada Marta Rocha que solicita o senestíssimo senhor governador Cláudio Castro o envio de mensagens expondo sobre a criação do código de saúde do estado do Rio de Janeiro parecendo as comissões de indicação de indicação legislativa favorável relator deputado Rafael do Gordo em discussão para discutir nossa nova deputada Marta Rocha presidente não há como não pensar no passado sem nos lembrarmos da importância dos servidores da área da saúde essa casa na última legislatura teve importantes embates não só as questões da pandemia da covid-19 mas também o plano de cargos e salários da área da saúde e naquele momento eu presidi a comissão de saúde e isso me aproximou dos servidores da área da saúde e também da associação de servidores que trabalham na área da vigilância sanitária e a presente indicação legislativa é fruto desse diálogo do nosso mandato com os profissionais da área da saúde é bom lembrar que nós precisamos e o sistema único de saúde nos cobra isso as questões da pandemia as questões do controle das ações da área da saúde dos estabelecimentos de saúde nos cobra a importância de um código de saúde nós temos aqui um código estadual um código de saúde do estado do Rio de Janeiro que tem 175 artigos entretanto no ano de 2017 houve uma consulta pública formulada pela secretaria de estado de saúde e essa consulta pública originou um processo administrativo que foi amplamente discutido também com os servidores da área da saúde os servidores da vigilância sanitária mas lamentavelmente o que foi produzido por esse debate por essa consulta pública acabou sendo arquivado na secretaria de estado da saúde nos anos de 2018 e não como se isso tudo não bastasse a gente tem e essa casa foi protagonista desse debate a gente tem as questões relativas a comercialização de bens e serviços relacionados à saúde a discussão sobre a expansão da rede privada e também a discussão sobre o complexo econômico e industrial da saúde vejo aqui a deputada Élica Takimoto e recentemente a comissão de saúde presidida pelo deputado Tandes e a comissão de ciência e tecnologia convidou o nosso assessor de economia dessa casa que é o nosso queridíssimo Mauro Osório para debater o que se trata o complexo industrial da saúde segundo os dados do IBGE o Brasil investiu 546 bilhões na aquisição de bens e serviços da saúde isso corresponde a mais de 9% do PIB em 2017 a Anvisa divulgou no seu anuário estatístico do mercado farmacêutico que o setor industrial farmacêutico daí a importância do complexo industrial da saúde no estado do Rio de Janeiro cresceu mais de 7% em 2019 e que o seu faturamento evoluiu de 79 bilhões para 85 bilhões ao mesmo tempo em 2018 nós tivemos um aumento das empresas do número de empresas que comercializam medicamentos e hoje o Brasil tem já 224 empresas que atuam nessa área e os medicamentos comercializados também cresceram mais de 5.3% passando de 5.601 para 5.897 produtos por tudo isso é fundamental que a gente tenha exatamente esse código de a criação do código de saúde do estado do Rio de Janeiro e eu espero verdadeiramente que o nosso governador faça chegar às mãos da secretaria de saúde esse projeto e que nós possamos com a comissão de saúde com a comissão de ciência e tecnologia com a comissão de servidores públicos discutir esse texto lembrando aqui que a apresentação desse texto foi feita por quem sabe e por quem está à frente está no chão está no chão da área da saúde está nos postos de saúde está nos hospitais e aí eu acho que todo dia é sempre dia de aplaudir os profissionais da área da saúde e eu quero agradecer em nome do presidente da associação da Acervisa o André Ferraz nosso companheiro também do fórum permanente dos servidores públicos do FOSPERG que a gente possa estar aqui aplaudindo os servidores da área da saúde e agradecer ter sido procurada por eles para apresentar essa indicação legislativa eram essas nossas considerações muito obrigada obrigada deputada Érica Taquimoto nossos servidores se encontram em plenário então muito obrigado por estarem conosco hoje nosso nome deputado Luiz Paulo para discutir senhor presidente a deputada Marta Rocha Marta Rocha obedecendo a Constituição Federal e do Estado e os ditames do nosso regimento interno apresentou a indicação legislativa 635 de 2022 solicitando o excelentíssimo senhor governador o envio de mensagem para essa casa por isso é uma indicação legislativa dispondo sobre a criação do código de saúde e apresenta nesta indicação legislativa uma minuta de anteprojeto de lei com 175 artigos e como ela mesmo discursou esse texto teve a colaboração fundamental dos profissionais da área da saúde do estado que se fazem aqui representar um texto denso bem escrito e que deveria vir a debate no parlamento e virar lei ocorre que é uma indicação legislativa não vai caber ao governador enviar mensagem para essa casa e eu gostaria muito que enviasse para que essa indicação legislativa fosse transformada em lei nós estamos senhor presidente na segunda quinzena do mês de abril completando quase um mês do mês de outono era hora do governo mandar para essa casa um projeto dessa qualidade que seria o código da saúde e fui muito bem esta comissão trabalhada exaustivamente pela deputada Marta Rocha na época na legislatura passada que esse projeto chegasse aqui na casa não sei que vossa excelência é vice-presidente da casa então estou solicitando aqui em meu nome e garanto que a deputada Marta Rocha da deputada Marta Rocha que o senhor faça a gestão junto ao governador Cláudio Castro e ao secretário doutor Luizinho deputado federal trabalhe rapidamente para que nos envie a mensagem o projeto está posto se eles acham que tem que fazer algum aperfeiçoamento o façam mas enviam queremos que vire lei muito obrigado presidente o nosso nobre deputado Carlos de Mique presidente Brasão e deputada Tia Ju boa tarde a vocês procurador Robson prazer senador Marquinho prazer vê-lo aqui radiante risonho como sempre bom eu estou aqui para apoiar a indicação legislativa 635 da deputada Marta Rocha presidiu muito muito tempo a comissão da saúde aliás teve um desempenho fantástico um período difícil e pertinente muito pertinente a necessidade de criar um código de saúde agora eu faço uma consideração sobre o projeto mas sobretudo sobre as indicações na linha do que o deputado Luiz Paulo falou eu durante um curto espaço de tempo participei da comissão de indicação legislativa não tinha inclusive pedido eu tinha pedido para participar de outras comissões que eu não tinha sido indicado eu fui mas acabei na comissão de indicação legislativa por um curto espaço instalei por ser o mais antigo e na época eu me lembro de eu ter proposto que os deputados acharam a ideia boa que o governador ou o staff do governador nos seus assessores respondessem as indicações legislativas tanto as que eles fossem acatar quanto as que eles fossem rejeitar por exemplo ele podia dizer olha não vou enviar essa mensagem porque já existe algo parecido ou porque eu não concordo ou porque tem uma lei federal um argumento qualquer ou então sim vou enviar vou pedir para minha assessoria preparar um anteprojeto aí nós deputado brasão íamos ter digamos assim um diálogo porque as vezes parece que a gente está fazendo uma indicação legislativa deputado malafaia para a estratosfera né ou para os poderes do além né quando na verdade a gente está falando para o governador o nosso governador do estado então era razoável não vou dizer que ele passasse o dia responder mas que tivesse uma equipe que dissesse olha está uma indicação infelizmente não vamos fazer por tal razão tal mas adiante faremos essa aqui é ótima vou pedir para uma equipe preparar uma minuta do que venha a ser um código de saúde para propor aos deputados e deputadas que o aperfeiçoem como julgarem nessa casa legislativa e por fim presidente brasão eu vou dizer que eu estou querendo criar deputado Luiz Paulo um movimento novo nessa casa que é o MSPL o movimento dos 100 projetos de lei é um novo movimento eu não vou deputada Marina eu não vou concorrer com o MST eu não vou concorrer com o MST mas é o MSPL é o movimento dos 100 PL eu estou há quatro semanas sem PL na pauta eu estou deputado brasão vossa excelência me conhece de outros carnavais estou com uma síndrome de abstinência uma síndrome de abstinência está me dando coceira eu confesso está me dando uma certa coceira uma síndrome outro dia o deputado Malafaia falou estava online aqui falou sobre esse tema dos projetos que não entrava em pauta depois pode ser que já tenha conseguido alguma coisa o deputado Luiz Paulo fala de um de um assunto que nós somos vítimas disso somos vítimas de etarismo etarismo mas o problema dos deputados mais novos também não conseguem colocar então o o MSPL o movimento dos 100 PL não discrimina idade os novos como o deputado brasão que é um jovem competente também pode fazer parte desse movimento é um movimento que não tem não tem aspecto ideológico é amplo geral e restrito eu tenho deputado brasão vossa excelência sabe mais de 230 leis aprovadas nenhuma delas é nome de rua nem para bajular os poderosos de plantão e eu ainda sou daqueles que me preocupo em fazer com que elas sejam cumpridas eu inclusive me preocupo tem deputados que falam assim esse min que ele se acha mesmo tão presunçoso ele não só quer aprovar a lei mas ainda quer que a lei seja cumprida olha que sujeito mais presunçoso ele ainda quer que a lei seja cumprida ele se acha mas então presidente para concluir e não ocupar mais é só para dizer isso nós queremos trabalhar todos nós os projetos podem ser aprovados rejeitados modificados mas é importante que os projetos sejam publicados e venham para cá por exemplo na CCJ vejo aqui o nosso presidente constitucionalista ele põe dezenas e dezenas de projetos em pauta vota todos os projetos sem distinção eu até disse para o deputado Amorim que eu via nele uma certa dicotomia entre o magistrado completamente austero imparcial justo na CCJ e um deputado digamos assim para usar uma linguagem amicável muito combativo entre o combativo e o beligerante claro na defesa dos seus princípios ideológicos muito bem o que é certo é que todos nós temos o direito dos projetos virem pauta não é para serem aprovados é para serem publicados e discutidos portanto estão abertas as inscrições para o MSPL o movimento dos 100PL estou há quatro semanas com síndrome de abstinência estou me coxando todo deputado é a síndrome de abstinência foi citado senhor presidente foi citado pelo nobre colega eu quero dizer que no meu caso foi um ligeiro esquecimento por parte do nosso presidente e talvez tenha feito isso para dar oportunidade dos mais novos estão cheios de projetos mas aos poucos vai me contemplando outra coisa eu gostei da ideia da deputada Marta Rocha com relação ao código de saúde que há 300 anos atrás eu fiz o código ambiental até hoje e isso foi um projeto de lei então eu vou refazê-lo pedindo que faça dessa forma uma indicação legislativa porque o projeto de lei também não andou o projeto de lei foi para cá foi para lá estava parado há 200 anos então acho que esse é o caminho estou aprendendo aqui cada vez mais pedir ao presidente aqui da CCJ para transformar o nosso projeto foi muito bem trabalhado o senhor o senhor também acompanha para virar uma uma indicação para ir lá para o porque não adiantou eu fiz aí um projeto está no forno mas nunca que aça meu irmão o senhor dá uma parte deputado Malafaia já tem 17 anos deputado Malafaia eu ouso discordar de vossa excelência porque se no seu código ambiental vossa excelência não tiver mexendo nas estruturas do poder executivo ele é totalmente constitucional porque em meio ambiente o parlamento é concorrente com o executivo e com a união para dar iniciativa em projetos isso não mexer na estrutura do poder executivo então ok outra coisa que eu queria falar Carlos Domingos só um minutinho o presidente da CCJ como deputado como o senhor falou que o senhor tem 200 e poucos projetos quantos leis leis aprovadas aprovada eu acho que o senhor tem que realmente ajudar muito esses jovens e chegar aqui esses jovens deputados que tem poucos projetos como o nosso deputado professor Josimar como o Yuri Jair vários deputados antigos nós temos que ajudar nós temos que incentivar esses deputados antigos incentivar os deputados jovens a botar em pauta não é nosso sergio jovem vamos fazer um trabalho em cima disso nós não fizemos das mulheres agora vamos buscar os jovens que estão chegando e vamos botar esses projetos eu acho que o senhor concorda pela sua experiência de política de anos trabalhado que eu conheço o senhor há muitos anos e o senhor é um cara muito sério o senhor é uma pessoa conhecedor tá muito do regimento interno e o senhor nunca vai deixar um jovem que pode ter idade para ser seu filho aqui para ser filho nosso porque tem vários jovens aqui com idade para nossos filhos neto não vou dizer neto que eu não quero envelhecer ninguém não senhor presidente senhor presidente olha só na sessão passada na sessão passada eu discursei e parte do discurso foi para a vossa excelência vossa excelência continua a presidir eu não pedi a vossa excelência que o projeto do velho Luiz Paulo viesse à pauta eu não pedi isso eu por enquanto estou pedindo daqui a pouco eu vou exigir nem que seja na justiça que o projeto seja publicado ele é de fevereiro e ainda não publicou o senhor está entendendo a gravidade do senhor presidente é apenas publicar se vai à pauta ou não vai à pauta é talante do presidente esgrima tal não pode mas publicar passado mais de dois meses senhor presidente eu estou sendo cerceado no meu mandato o direito de fazer política nós temos com o mandato está na constituição o direito de fazer público eu só quero que publique eu tenho levado na brincadeira na cortesia afinal nós somos todos colegas mas quase três meses para publicar um projeto de resolução que propõe incluir no colégio de líderes no regimento interno e o colégio de líderes formalmente existe e funciona desde a época do presidente pisciane e isso foi tema inclusive no ano passado de defesa de trabalho e aula ministrada na escola do legislativo então a gente quer regularizar uma situação e não publica e não publica por quê? porque deve ter algum empecilho ou é político ou por causa do autor do projeto eu não quero acreditar que seja porque eu tenho 77 anos então mais uma vez eu estou solicitando a vossa excelência para mandar publicar não estou pedindo para vir para a pauta já pensou se vossa excelência o deputado Carlos Limic apresentar 200 projetos e não publicar qualquer projeto para vir à pauta primeiro tem que publicar o regimento interno é claro cinco dias em três meses senhor presidente eu também tenho só um minutinho para dizer na CCJ eu tenho um projeto também que foi publicado e está travado nas comissões certo está travado há muito tempo e são deputados que tem experiência e que está faltando isso esse projeto é muito interessante porque vida a gente não traz de volta vida qualquer um bem material você pode construir não é não deputado Josimar e tem um projeto que está parado certo na mão de alguns deputados nas comissões que estão parados não podemos fazer isso com seus semelhantes eu acho que nós temos que estar nas comissões e temos que liberar os projetos não podemos estar agarrados também entendeu eu faço esse pedido ao senhor tá presidente da CCJ né que a gente consiga tratar todos iguais que hoje todos os deputados quem teve mais votos menos votos os direitos são iguais aqui então por isso que a gente tem e o nosso presidente Rodrigo Barcelar falou isso o tempo todo direitos iguais aqui não tem verde nem vermelho tá não tem bandeira aqui nós temos que defender o nosso estado do Rio de Janeiro tá muito obrigado senhor presidente agradecer a vossa excelência oportunidade desse debate e ele é muito oportuno aproveitar o bom astral inclusive com que vossa excelência fez a solicitação legítima e justa mas tem alguns problemas que serão solucionados que se arrastam de outrora e eu vou dar exemplos claros a gente tinha o hábito na legislatura anterior sobretudo em outras mas principalmente na legislatura anterior de dar os pareceres verbais o projeto ele era publicado ele não caminhava nas comissões a CCJ tivemos pandemia tivemos uma série de questões ali infortunios nesse período a CCJ não realizava as audiências o projeto não tramitava nas comissões e ele vinha a pauta às vezes era um projeto que era protocolado numa semana na outra semana ele já estava na pauta e ele não recebia parecer de comissão alguma e a gente começou a criar um hábito nessa casa de quase toda a pauta ela pegava a pauta e estava lá pendente de pareceres de todas as comissões desde a CCJ além de todas as comissões temáticas isso gerava alguns problemas o primeiro deles é enfraquecer os trabalhos das comissões hoje tivemos uma discussão muito profícua na CCJ no que diz respeito aproveitando a presença do procurador-geral da casa aqui sobre dois temas fundamentais o primeiro deles as leis que versam inclusive uma lei da autoria do presidente brasão que versa sobre a questão de reconhecimento de utilidade pública de uma instituição existe um decreto lei de 75 que cria regras para apresentação desses PLs além disso tem uma resolução da CCJ da década de 90 92 que cria outros critérios o que estava acontecendo na legislatura anterior é que a fazenda ela estava vetando ou simplesmente quando a lei acabava sendo aprovada mas a fazenda não dava o tratamento tributário diferenciado para aquelas instituições que foram sujeitas a declaração de utilidade pública porque não reconhecia a resolução da CCJ a CCJ está enfrentando essa temática hoje vamos apresentar um projeto de lei revogando o decreto lei e acabando com a resolução que evidentemente não tem um condão de criar regras isso tem que ser por PL por uma lei ordinária então é uma aberração jurídica que vem acontecendo como esse volume de pareceres verbais aqui no plenário que empobrecia o discurso os projetos não tramitavam nas comissões pertinentes então vinha para cá de forma pobre o discurso era diminuído o projeto era pequenado esse é um problema com a CCJ agora nessa legislatura a gente realizou audiências em todas as semanas desde o primeiro dia inclusive como na data de hoje acontecendo sessões extraordinárias então a gente tem conseguido mais de 50 a gente tem conseguido fazer uma média de mais de 70 projetos por sessão então a CCJ está liberando mais de 70 projetos por sessão aí fica uma outra crítica que as comissões temáticas não estão trabalhando como deveriam obviamente eu não estou fazendo aqui menção a um parlamentar mas estou falando as comissões de um modo geral porque os projetos saem da CCJ é o que a vossa excelência falou ele tem que ir para as comissões as comissões tem que liberar os pareceres e trazer o projeto entregar para a presidência para a mesa diretora para que a mesa diretora coloque os projetos em pauta então esse é um grande problema e eu me dirijo sobretudo aos deputados novos que consequentemente não tem projetos anteriores que a gente está sujeito a ter uma pauta com projetos de 22 com projetos antigos porque os projetos novos estão engarrafados nas comissões esse é um grande problema é porque isso é enfrentado pelos próprios colegas não é pela presidência segundo na legislatura anterior é um número é um número incrível mas mais de 500 projetos não foram publicados então a crítica do deputado Luiz Paulo é absolutamente legítima o deputado Samuel Malafaia é absolutamente legítima o deputado Mink também agora lembrando que isso não é uma criação do presidente Bacelar tem uma herança tem uma herança repito mais de 500 projetos na última legislatura não foram sequer publicados e aí eu faço falo por mim e tomo a liberdade também de falar pela presidência que nós não estamos fazendo nenhum juízo de valor não só para pautar na CCJ tampouco para pautar no plenário até porque é uma tolice porque o projeto que eventualmente tem alguma questão política que mereça ser enfrentada ele vai ser enfrentado no plenário se tiver interesse do governo o governo através da sua liderança vai partir para cima do projeto se for um projeto de cui ideológico vai ser enfrentado no plenário com todo o rigor possível então é uma tolice até é pequenar o parlamento alguém supor que tenha qualquer tipo de ingerência da presidência da casa e me dirijo a vossa excelência deputada Tia Ju e deputado Rodrigo Bacelar que estão fazendo a gestão da casa e não é qualquer condão de tentar ceifar ou impedir ou censurar o mandato por conta de vertente ideológica ou partidária ou algo do tipo agora é necessário e aí fica o meu apelo me filiando o deputado Carlos Mink um esforço de todos nós para dois aspectos primeira mesa diretora fazer um apanhado dos projetos que não foram publicados ainda segundo que as comissões temáticas comecem a trabalhar e andem com os projetos esses são dois temas absolutamente relevantes que certamente uma vez superados vão começar a colocar os projetos em ordem que a gente possa votar e aí tem fenômenos também me desculpe me alongar presidente mas é importante a atenção de todos os colegas existe uma questão relacionada aos sistemas tem um sistema que aponta que determinado projeto foi arquivado mas no sítio da Alerj que é um outro sistema não foi arquivado e aí isso tem gerado pareceres pela prejudicabilidade de projetos que não foram arquivados mas eles são considerados arquivados aí já existe um projeto de resolução de iniciativa do deputado Luiz Paulo para tentar corrigir essa questão que uma vez que o deputado tenha conseguido a reeleição desculpa o projeto de resolução deputado Mink que foi aprovado agora na CCJ vem a plenário parece já autorização para incluí-lo para incluir em pauta que vai acabar esse problema daqui a quatro anos os colegas que foram reeleitos automaticamente o projeto está desarquivado e ele vai e continua tramitando na casa esse resolveria muita parte dos problemas a outra questão é a seguinte tem deputados que tem replicado seus próprios projetos de lei isso tem atrapalhado o andamento dos projetos na casa um projeto que um deputado de outras legislaturas que está nessa também ele vai e reapresenta um projeto com texto idêntico e acaba que os relatores no âmbito da CCJ dão a prejudicabilidade do projeto e faz também com que engarrafe a lista ali de projetos para virem a pauta então é uma questão de organização agora que estão todos imbuídos que isso aconteça até para estimular o debate que é fundamental e salutar para o Rio de Janeiro então só fazendo esse adentro que não é um problema de hoje é um problema que se arrasta há algum tempo e que tem um norte uma solução em curto prazo com um grande trabalho e aqui faço a menção ao Marquinhos que tem conduzido a mesa com um brilhantismo de fato a gente tem tido o retorno da mesa a todo o esforço não só da equipe da CCJ mas da Milena de toda a assessoria parlamentar das comissões que tem trabalhado todos muito imbuídos de fazer a casa funcionar discutir as matérias então é nesse espírito que tem funcionado a alergia obrigado presidente pela satisfação vamos voltar às ordens vossa excelência me citou eu tenho direito aliás vossa excelência foi muito hábil conseguiu colocar uma parte grande da bancada da esquerda contra mim que eu considerei uma alta traição estou brincando na verdade deputado brasão presidente o que acontece é o seguinte como eu aprovei muitas leis no passado nos últimos 30 anos se eu não aprovar nenhum projeto as pessoas vão achar que eu me acomodei completamente também tem esse problema outra coisa vossa excelência falou e é verdade o presidente Bacelar desde o dia da aposta eu me lembro porque eu presidi a sessão que ele foi eleito ele falou todos serão tratados igual ótimo é o que nós esperamos olha o que acontece é que nessas últimas só é mal só porque o carioca tá ele tem a vontade sempre de resolver as coisas de imediatismo é verdade nós temos que respeitar é verdade mas isso eu lhe dizer presidente brasão quando eu digo que eu estou com síndrome de abstinência de quatro semanas sempre para o IPL é que em cada semana nós votamos aproximadamente 40 ou 50 projetos na terça quarta e quinta um pouco mais um pouco menos então em três semanas em quatro semanas se multiplica são cerca de 160 200 projetos veja há vários deputados que nesse período tiveram 10 15 projetos em pauta 10 15 projetos em pauta não vou ser eu que vou fazer a lista e apontar o dedo tá longe de mim o que eu dizer é que eu verifico e acho bem acho ótimo que os deputados tanto os novos quanto os antigos apresentem bons projetos que isso engrandece o parlamento todos nós todos nós votamos apresentamos emendas é a produção quando um deputado faz uma coisa boa o parlamento tá sendo valorizado na verdade deputada Renata Souza muito bem então o que eu digo é o seguinte não quero mais que ninguém mas é no mínimo estranho e dá coceira da síndrome de abstinência você vê que em quatro semanas tem deputados que tiveram 10 15 projetos em pauta e nós que temos centenas para entrar em pauta não tivemos um único e aí eu como presidi a sessão que o nosso presidente foi eleito fez esse discurso perfeito coerente a que vossa excelência se referiu elogiando só peço o seguinte cumpra-se desse tratamento igualitário para todos caro de mim que na minha gestão passada foi o meu primeiro mandato que meu irmão tem uma história o domingo de brasão tem uma história política aqui na assembleia e ele me falou para me comprar sempre o sabonete antes tá e o sabonete quando o sabonete é de qualidade o sabonete é bom porque não dá essas coceiras não entendeu presidente e outra coisa eu quero também falar aqui a respeito hoje nós temos aqui assessoria do nosso presidente está sempre aqui dentro da casa sempre aqui dentro do plenário vocês verem aqui que tem aí o canelinho ali que está ali que está sempre assessorando para saber os problemas que os deputados estão precisando tá isso que é importante para vocês verem do lado também os pontos de vista do nosso presidente está sempre o Thompson está sempre presente está sempre alguém do governo presente para que vocês possam dialogar com ele debater com ele ver quais são os problemas que podem ser resolvidos na casa e isso tem que ser é um aqui nós estamos no dentro da assembleia para que a gente possa ter democracia ter respeito ao próximo busca de montagem tem um grupo aqui do presidente sempre assistindo aqui o plenário sempre atento sempre procurando ver necessidades não vai resolver dentro da minha casa eu não consigo resolver os meus problemas da minha esposa certo eu não consigo resolver o problema dela nem o meu então aqui a gente vive numa casa que é democracia cabeça é diferente nossos dedos das mãos não são iguais então muitas das vezes vai ter o não como vai ter o sim deputada Renata Souza não só aproveitando aí o calor do debate aqui todos muito pertinentes e importantes para o exercício pleno de cada um em cada um que aqui foram eleitos e merecem ter os seus projetos de lei na pauta acho que vale também a gente pensar numa estratégia dos pedidos das solicitações de inclusão de pauta que são lidas por quem está presidindo ao final da sessão é óbvio que sabemos que lei cantar o projeto de lei que foi que teve a solicitação de inclusão de pauta não garante que vá a pauta isso eu compreendo mas que a gente possa também ter mais transparência também nos ritos nos ritos para que a gente não crie também uma falsa expectativa porque muitas vezes quando a gente faz a inclusão de pauta também é a partir de uma demanda social ninguém aqui está legislando em causa própria eu espero mas é a partir de demandas e de debates que estão quentes na sociedade e que a gente aproveita e pede a inclusão de pauta de projetos que já estão tramitando na casa então só para a gente também ter clareza sobre esses ritos para que a gente não crie também uma expectativa para quem espera que esses projetos venham a pauta e que sejam votados em breve então só para que a gente tenha aí também a possibilidade de debater democraticamente republicanamente a diversidade da nossa pauta obrigado não havendo quem mais queira discutir encerrado discussão em votação senhor descaprovo permaneça como estão aprovado vai publicação indicação legislativa não é esse aqui indicação legislativa 21 barra 2023 de autoria do deputado Bernardo Rossi que dispõe sobre a aderência aderência na isenção do ICMS na aquisição de veículo novo por pessoas deficientes ou autista ao valor previsto no regulamento do ICMS aprovado pelo decreto número 43.080 de 13 de dezembro 2002 eu alterado pelo decreto de Minas Gerais de número 48.385 barra 2022 com com base no parágrafo do artigo terceiro da lei cumprimentar do número 160 de 7 de agosto 2017 na cláusula 13 do convênio do ICMS do número 190 barra 2017 na forma que menciona o parecer da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares para discutir presidente em discussão para discutir nossa nobre deputada Erika Takimoto Obrigada Bom, eu queria saudar a iniciativa do deputado Bernardo Rossi e essa pauta é de suma importância para aqueles cidadãos e aquelas cidadãs que enfrentam as dificuldades no dia a dia com suas diversas deficiências e hoje se enfrenta ainda presidente a elevação dos preços dos veículos que evoluíram em patamares bem acima dos índices inflacionários sem que tivesse sido corrigidos os parâmetros do benefício da isenção na legislação estadual acentuando a dificuldade na aquisição dos veículos destinados a esse público que hoje representa significativa parcela da população e chega a ser 25% segundo dados do IBGE e meu mandato havia requerido desarquivamento de um projeto de lei um projeto que trata da autorização ao poder executivo para internalização do convênio com o FAES ICMS número 190 barra 2017 que dentre outros temas tem por objeto a atualização de valores quanto a isenção da cobrança do ICMS na aquisição de veículos incidentes sobre valor de 70 mil reais e que não ultrapasse o valor de 100 mil reais contemplando benefícios às pessoas com deficiência física, visual auditiva mental severa e pessoas do transtorno do espectro autista ou seus responsáveis legais nos termos da legislação vigente então assim essa indicação do deputado Bernardo Rossi em debate soma-se a iniciativa por mim desarquivada em prol da luta pela manutenção e correção do direito estabelecido das pessoas com deficiência na melhoria e manutenção de qualidade de vida é isso presidente obrigada não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão a indicação recebeu uma emenda e retorna e retorna as comissões técnicas indicação legislativa 24 barra 2023 é sobre o projeto quero parabenizar o autor também pela indicação legislativa muito importante como a indicação legislativa ela volta em discussão única mesmo tendo a emenda eu queria só pedir atenção até já passei aqui para o nosso secretário legislativo na redação da indicação legislativa porque ela cita estado de minas gerais tanto na emenda quanto no corpo a gente possa mudar a redação para que possa encaminhar como estado do rio de janeiro meritório importante urgente mas é bom a gente ficar atento a isso aí na comissão de indicação legislativa como eu não vou poder emendar fica a sugestão tá bom parabéns deputado indicação indicação legislativa número 24 barra 2023 de autoria do deputado Elton Cristo que solicita o senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a instalação de um centro de acolhimento a pessoa com deficiência em Alche Nove Guaçu parecendo a comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo com quem queira discutir encerrado a discussão em votação senhor diz que aprovo permaneça como estão aprovado vai a publicação indicação legislativa 41 barra 2023 de autoria do deputado Munir Neto e solicita ao poder executivo o envio de mensagem dispondo sob a criação do programa Laudo Azul e da outras providências parecendo as comissões de indicação legislativa favorável deputado Felipe Soares vai discutir vai discutir o declara voto discutir para discutir nosso nobre deputado Munir Neto boa tarde presidente boa tarde deputados e deputadas essa indicação legislativa 41 2023 de minha autoria tenta como o deputado falaram sobre o transtorno do espectro autista toda pessoa com esse transtorno tem o direito ao exercício pleno da sua cidadania mas para esse direito ser de fato exercito em sua plenitude a pessoa precisa do laudo médico confirmando o diagnóstico precoce como o nosso presidente da comissão da pessoa com deficiência falou Fred Pacheco é difícil ter esse laudo e mais tardinho mais difícil começa o tratamento então esse esse laudo é um desafio para milhares de famílias principalmente as mais carentes as mais necessitadas e as que moram em regiões distantes dos grandes centros urbanos já nos centros urbanos é difícil ter esse laudo porque precisa de vários diagnósticos de vários médicos e quando a pessoa mora longe desses centros a dificuldade é muito maior então quando a gente propõe a criação do laudo azul é para que a gente consiga com mais rapidez esse laudo estamos propondo a criação e a plantação do programa laudo azul esse programa consiste na disponibilização de um ônibus adaptado que percorrerá todos os municípios do estado indo inclusive às localidades mais distantes dos centros urbanos e composto por uma equipe multidisciplinar e equipamentos médicos específicos necessários a avaliação e consequentemente a concessão do laudo médico confirmando o diagnóstico precoce o laudo azul tem um duplo benefício viabilizar para as pessoas dentro do espectro autista o exercício pleno da cidadania através da concessão do laudo o laudo sendo o mais rápido possível diagnosticado e dizer a sociedade que os autistas não vivem em seu mundo eles vivem no nosso mundo porque eles pertencem ao mesmo mundo que todo qualquer cidadão então a gente precisa que esse laudo seja feito com mais mais urgência possível então a nossa nossa indicação de lei é que o governador consiga transformar em lei obrigado deputado não havendo mais com o que discutir encerrado a discussão em votação solicita a prova permaneça como estão aprovado vai a publicação incluindo na ordem do dia de acordo com o parágrafo do artigo 47 do regimento interno entre a imitação ordinária em votação e em primeira discussão projeto de lei número 5933 barra 2022 de autoria do deputado Samuel Malafaia que altera a lei 7.329 de 8 de julho de 2016 que institui no âmbito do estado do Rio de Janeiro a lei de diretriz para a promoção da sensibilidade das pessoas deficiência e mobilidade reduzida e da outras providências para ser das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade com emendas da pessoa deficiência favorável de saúde favorável de orçamento e finança e controle favorável relator deputado do Luiz Paulo enfermeira Regiane Marta Rocha ele é o marco ele dependendo de parecer das comissões de construção e justiça da pessoa com deficiência de saúde de orçamento finança e fiscalização e controles as emendas em plenário para emitir parecer pela comissão e justiça para emitir para emitir parecer pela constituição e justiça Rodrigo Amorim senhor presidente o parecer é favorável a emenda número 1 favorável com subemenda a emenda número 4 contrário as demais emendas e aproveitar aqui a lei do deputado Samuel Malafaia para cumprimentá-lo e fazer aqui a menção ao código ambiental que vossa excelência fez referência ele já saiu da CCJ já foi para a comissão de meio ambiente e na comissão de meio ambiente está com baixa diligência para o INEA vamos cobrar para que em 30 dias ele volte e a gente possa trazer aqui ao plenário da casa obrigado presidente o acordo é antigo da comissão de justiça pela comissão de saúde não é essa aqui pessoa com deficiência pela comissão de pessoas com deficiência Fred Pacheco Júlio Rocha parecer favorável acompanhe a parecer da CCJ presidente obrigado deputado pela comissão de saúde Tande Vieira Leudalto Jair Betencu Jorge Felipe Neto ali fala meu nome deputado jovem voto com a CCJ senhor presidente parabéns orçamento financia está certo orçamento de financia fiscalização e controle André Correia Carlos de Macedo Douglas de Rua Renato Miranda Arthur Monteiro Andrezinho Ceciliano opa meu nome deputado parabéns deputado eu voto favorável pelo parecer parabéns deputado jovem deputado com os pareceres emitidos em votação das emendas da comissão de justiça ao projeto senhor de Caprova permaneça como estão aprovado em votação as emendas pareceres das comissões de justiça as emendas de plenário as emendas de plenário senhor de Caprova permaneça como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhor de Caprova permaneça como estão aprovado verificação de verificação de cora até tu quem não chora não mama aí vem o meu amigo faça isso não eu não posso imitar o Rodrigo Amorim no último projeto de verificação de cora em homenagem ao nosso querido Samuel Malafaia eu sofri tanto para botar essa pauta é claro que não estou brincando presidente eu não vou discutir porque é uma matéria de conhecimento ainda são do vencido para a segunda discussão eu só quero dizer que eu não tenho o costume há 20 anos estou nessa casa eu não faço emenda em projetos de colegas a não ser que eu fale com o colega e considere ele ainda como autor deputado Luiz Paulo é testemunha disso então esse projeto aqui anterior 5.933 também é de minha autoria então eu emendei o meu próprio projeto para melhorá-lo trazendo mais para a realidade dos nossos dias obrigado parabéns deputado parabéns nove famílias uma família que está sempre preocupada com a população do nosso estado do Rio de Janeiro nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa o expediente final e passa a sessão aqui para o nosso presidente vem cá senta aí passando a sessão passamos ao expediente final chamo o primeiro orador inscrito deputado Márcio Galberto não se encontrando presente passa o segundo orador inscrito deputado Adani Monteiro não se encontrando presente não se encontrando ah tá aí desculpa deputada Adani estou indo lá para ler o meu expediente deputado se puder aguardar alguns segundos pois não vossa excelência que leu o regimento não sei se tem um tempo mínimo para ir até lá para chegar até a tribuna é a gente pode começar a dialogar sobre isso uma súmula da CCJ de repente muito bom vou estabelecer na próxima deputada Adani tem vossa excelência tem 10 minutos do tempo regimental que já começaram a ser contabilizados os deputados sofrem aqui nessa casa mas vamos lá boa tarde a todos a quem acompanha aqui o nosso plenário acompanha também pela TV Alerj começamos agora o nosso expediente final para debater temas para que os nossos parlamentares possam aqui trazer temas que concernem a nossa sociedade que impactam hoje o cotidiano dos nossos trabalhadores e juventudes e bom é inevitável falar de uma escalada de violência que vem acontecendo nas nossas escolas Brasil afora um corte que se assevera especialmente nos últimos meses é bem verdade que esses ataques aqui no nosso país é um fenômeno de 20 anos o primeiro ataque ocorre em 2002 aqui mas somente nos últimos seis meses aconteceram oito novos ataques e aí nos questionamos do porquê porque o aumento desse índice que era algo que dentre tantas mazelas e violências que o nosso país sofre não é algo que estava na prioridade na agenda do dia então porquê porque esse aumento da onde surgem e como se difundem então acho que para entender esse fenômeno é preciso entender também uma escalada do ódio da violência da intolerância dentre a nossa própria sociedade entender que nos últimos quatro anos diversos gestores essencialmente especialmente o ex-presidente Bolsonaro alimentaram uma política de ódio alimentaram uma política que fomentava as relações sociais pautadas no ódio e aqui quero debater também o projeto de lei do nosso colega de parlamento deputado Caiado que é inspirado numa legislação carioca mas que não vai ao fundo da questão porque trazer índices de avaliação da violência escolar é ainda um critério muito subjetivo e que na verdade estimula a insegurança entre os diretores escolares então há de ter muito cuidado com índices estabelecidos na educação porque ao tentar parametrizar toda a educação a gente desconsidera uma diversidade enorme da nossa rede pública então a gente precisa de ações governamentais políticas públicas educacionais consistentes e exitosas e para isso é necessário investir na comunidade escolar investir nos profissionais de educação que são os professores sim que hoje lutam ocupam as ruas essa semana mesmo houve ato e assembleia do CEP exigindo o piso nacional mas é também o reforço da comunidade escolar como um todo é pensar que profissionais de educação são inspetores porteiros merendeiros pedagogos psicopedagogos então há uma gama enorme para fortalecimento da comunidade escolar que é esse beijo meu querido que é esse elo dos profissionais de educação mas é também a comunidade considerando pais e responsáveis família comunidade no entorno e essencialmente especialmente a nossa juventude e os nossos estudantes então o fortalecimento dessa comunidade escolar o monitoramento que ela pode fazer das violências intra e extra escola são fundamentais então é necessário que a gente diminua o que é uma vulnerabilidade dessa faixa etária a nossa juventude está suscetível ainda mais com o crescimento das redes sociais com o crescimento da tecnologia como um todo a partir de jogos eletrônicos a nossa juventude está suscetível a informações que possam levá-las a entrar em grupos extremistas autoritários em grupos que disseminam o pânico e tentar desenvolver essas tarefas ali e bom nós enquanto poder público deputado que hoje preside o expediente Júlio Rocha precisamos de ações extras e contundentes para combater a violência escolar na escola a gente precisa da inteligência da polícia nessa situação precisamos que as forças policiais trabalhem junto com a secretaria de educação para desarticular e monitorar possíveis casos então é preciso monitorar essas redes por onde hoje passam e se organizam esses grupos de ódio é preciso ter uma escola viva pulsante com um projeto político pedagógico que envolva e democratize os acessos da escola para os nossos estudantes é preciso que essa rede de monitoramento conte como falei anteriormente com fortalecimento a partir da conscientização dos trabalhadores da educação mães pais e responsáveis é preciso observar o conteúdo digital que as nossas crianças e adolescentes hoje tem acesso é preciso também entender que educação digital não é meramente a inclusão digital sim é preciso ainda trabalhar a inclusão digital pois diversos dos nossos estudantes presidente como a pandemia nos mostrou não tem acesso a rede não tem o equipamento adequado mas hoje muitos dos nossos jovens tem sim acesso e é preciso falar extrapolar o discurso da inclusão e falar sobre educação digital letramento digital para as nossas crianças como se usa a internet o mundo digital de uma forma saudável e não nociva para a sua saúde especialmente para a sua saúde mental é preciso garantir esse bom funcionamento da escola e que o ambiente escolar seja um ambiente saudável um ambiente que combate bullying que combate violência e não apenas ingessando nossos alunos mas a partir da observação participante é lembrar que ensino e aprendizagem é uma via de mão dupla então professores aprendem sim com os alunos e alunos são capazes de ensinar aos professores a observação da escola o monitoramento dos nossos jovens não é para encarcerá-los mas sim para libertá-los porque boa parte desses jovens que voltam à escola e cometem essas violações eles acreditam e disseminam esses grupos porque o ambiente escolar foi nocivo para a sua própria formação foi no ambiente escolar que muitas vezes violências se perpetuaram na cabeça desse jovem então não é dessa forma não é um aprisionamento mas sim um libertar da mente dos nossos jovens nossa comissão de direitos humanos aqui da casa está atenta aos casos vem acompanhando a mobilização e os debates em torno do tema não só aqui no nosso estado mas nacionalmente e vem se debruçando em elementos para produzir uma audiência pública aqui na casa foi aprovada na nossa comissão sugestão da nossa queridíssima deputada tia Ju e que hoje a gente pensa como debater um tema que é sensível porque falar de violência escolar não é achar que a polícia resolve e aqui não é um discurso anti-polícia mas entender que os nossos jovens precisam de acesso a saúde mental o que a gente mais vota aqui na casa quando falamos do ambiente escolar são projetos de atendimento psicossocial e da saúde mental desses jovens eu coordenei o parlamento juvenil dessa casa dos 71 deputados eleitos na 12ª legislatura do PJ a maioria dos projetos eram sobre saúde mental na escola ou seja a nossa juventude a nossa juventude do estado nos territórios a nossa juventude que está lá na rede estadual está gritando para a gente está falando conosco qualquer parlamentar que queira que ter acesso a esse conteúdo que falo sobre os projetos dos nossos parlamentares juvenis há o caderno há lá o caderno da 12ª edição do parlamento juvenil é esse caderno que tem todos os projetos voltados à saúde mental e os nossos jovens estão dando a resposta porque quero aqui senhor presidente Júlio trazer um relato que nos foi muito bonito e nos mostra o quanto que nós podemos aprender com a nossa juventude nessa 12ª edição que tive a honra de ser coordenadora do parlamento juvenil a turma de 71 jovens parlamentares receberam dois alunos autistas e os jovens passam uma semana de imersão aqui na casa no primeiro dia os jovens tiravam sarro falavam estranho não olha para frente não pode fazer barulho de alguma forma caçoavam no final da semana os jovens já nos ensinavam como bate palma ou como conduz uma plenária com a participação e inclusão dos autistas ou seja o Teia que estava na nossa turma de PJ não só conseguiu participar de todo o curso se sentiu incluso como subiu nessa mesma tribuna nessa mesma tribuna que uso hoje os dois jovens subiram defenderam o seu projeto e tiveram o seu projeto como o mais votado da casa foi um projeto que foi direto para a sanção do governador projeto produzido pensado e gestado por dois jovens autistas então a nossa juventude nos dá o exemplo ela padece muitas vezes dos mesmos problemas sociais que todos nós ou seja o estranhamento o preconceito mas essa juventude está disposta a mudar está disposta a se refazer será que nós deputados e deputadas também estamos será que nós podemos aprender com erros anteriores e não reproduzi-los pensemos num ambiente escolar que fortaleça a nossa juventude que dê condições dela voar e alçar novos lugares e não como ambiente de medo não queremos polícia na escola não porque desabonamos as forças policiais uma sociedade democrática precisa das forças mas precisamos antes compor recompor o quadro de professores de pedagogos de psicopedagogos escola é o lugar de educação é o ambiente escolar para educação então que depois de compor esse quadro talvez nós possamos refletir sobre um aumento da segurança por hoje é necessário pensar e dizer refletir como trazia Paulo Freire uma educação libertadora como nos ensina Lélia é falar do preto gays é falar da relação e do cotidiano dos nossos jovens e aí reafirmo novamente a nossa juventude tem dado aula para cada violência escolar que a nossa resposta seja mais jovem na escola mais profissionais de educação que a nossa resposta seja o hip hop nas escolas que liberta a mente das nossas juventudes que constrói futuro vamos juntos por uma educação libertadora por uma educação que emancipe os nossos jovens e por uma educação que futuramente nos traga uma sociedade mais forte e mais capaz do enfrentamento às questões sociais que é uma parte que é uma parte deputado finalizei aqui mas tem um tempo ainda presidente um minutinho pode claro obrigado muito obrigado deputado Adani Bonteiro presidente Júlio Rocha eu queria fazer um apelo presidente um apelo ao governo do estado hoje é o dia 19 de abril foi o prazo dado pelo governo do estado para o pagamento do super rj em Petrópolis são 23 famílias que estão aguardando o pagamento de março e foi divulgado no site do super rj que hoje seria resolvido esse problema as famílias ficaram sem o benefício na páscoa vai acabar mais um mês e até hoje isso não foi deputado na conta é um problema que interfere essa família petropolitana mas também atinge dezenas de outras de milhares por todo o estado do Rio de Janeiro então faço um apelo vir aqui no diálogo pedir que se resolva o problema para as famílias que dependem do super rj quem conta com esse dinheiro precisa disso para botar comida na mesa precisa disso para organizar o seu orçamento familiar então resolvam se é problema de dados se é um problema de algum tipo de organização de gestão que isso seja resolvido em benefício das famílias vou continuar cobrando famílias vamos continuar exigindo obrigado próximo orador escrito o nobre deputado Tiago Gagliasso vossa excelência dispõe de 10 minutos boa noite boa noite boa tarde boa noite para todos presentes na casa boa tarde boa noite presidente e ontem teve um um caso assim que é curioso do do então me recuso a chamar ele de presidente mas o companheiro Lula resolveu atacar ferrenhamente um dos mercados de entretenimento que mais cresce no Brasil no Rio de Janeiro então nem se fala e eu vou até botar aqui para vocês verem a pérola dessa fera dar uma pausa aqui para essa fera eu te pergunto eu te pergunto presidente o senhor provavelmente seu filho é da geração também que acompanhou meu caro amigo Mário Brois e nem por isso eu tenho certeza que seu filho que o senhor também nunca saiu dando cabeçada num tijolo para ver se saia moeda você nunca subiu num vira lata da rua achando que era o Yoshi nunca comiu um cogumelo achando que era o Toad então realmente são coisas que vem para afrontar a nossa inteligência e sabemos que o gamer é um mercado que segundo o próprio globo.com indústria brasileira de desenvolvimento gamer cresceu mais de 600% em 8 anos tudo o que é para crescer aquela praga faz para diminuir o mercado vem crescendo os jovens tendo oportunidade em comunidade em diversos segmentos que não é só um joguinho é o menino da iluminação é o menino que aprende a técnica é o menino que aprende a fazer uma montagem trocar um aparelho trocar uma tela tudo o que é para beneficiar o brasileiro essa desgraça quer tirar aí mais uma tudo o que é para dar orgulho ao brasileiro a Fúria é uma organização presidente que ela foi eleita a quarta maior organização de esportes do mundo em 2022 parabéns a cara parabéns a Cris Guedes brasileiros que levam o nome do nosso país que levam emprego e oportunidade e a Fúria tem um conceito muito legal que eu acho que é válido a leitura a Fúria é muito mais do que uma organização de esporte não é uma Fúria furiosa como o companheiro acha a Fúria é um movimento com sócio cultural que deseja impactar a vida das pessoas sejam nossos atletas profissionais streamers funcionários através do esporte performance tecnologia e boas tomadas de decisão coisa que o governo PT não tem não tem não terá então está aqui todo o meu repúdio a essa fala desse sujeito que está lá todo o meu apoio à comunidade gamer todo o meu apoio a todos que vivem disso tem um projeto na cidade de Deus que eu sou padrinho do Puma que me deu assim muita visibilidade do tamanho do gamer do quanto muda na vida da pessoa o quanto faz a diferença a molecada que tem saído do caminho errado que tem pego a arminha o seu louco mas é a arminha virtual não é uma arminha que não é pega para assaltar não eu sei que não é muito hobby do Lula o videogame o Lula devia gostar de rouba monte gostar de polícia ladrão então o videogame não é a praia dele mas já que não é a praia dele por favor não atrapalhe quem vive desse segmento não atrapalhe quem possa ajudar inclusive eu tenho um afiliado o Lucas Galeasso que esse sim é uma verdadeira celebridade da família Galeasso que está aí sendo um dos maiores streamers do Brasil está em oitavo na Twitch e ele interpreta um traficante chamado Red Beira Mar e nem por isso ele faz tráfico dentro de casa pelo contrário ele ajuda o pai dele a sustentar a casa ele ajuda os irmãos ajuda me ajuda ajudou meu pai então um beijo para ele tenho muito orgulho dele ser gamer e não ser o traficante que é o personagem dele dentro de casa então deixo isso claro e fica essa minha consideração todo o meu apoio à comunidade gamer e principalmente aqui no Rio de Janeiro que é tão forte presidente muito obrigado fique com Deus e até mais próximo orador escrito é a nobre deputada Renata Souza passou a palavra nobre deputado Luiz Paulo também não se encontra presente agora o nobre deputado professor Josimar vossa excelência dispõe de 10 minutos obrigado presidente os temas que me trazem hoje aqui essa tribuna estão relacionados à educação de São Gonçalo como não houve nenhum ataque à minha bancada e ao meu mandato a gente vai se restringir a ação parlamentar quero dizer que hoje meu mandato esteve reunido com o secretário de educação da cidade de São Gonçalo e uma das colocações que nós fizemos foi o recebimento por parte daquela secretaria dos profissionais de educação do município profissionais esses que tem uma mobilização marcada para o dia 26 e 27 com paralisações que fazem parte do calendário nacional entre as pautas estão a questão de um terço que já existe um terço de planejamento para os professores que já existe determinação judicial também está na pauta dos colegas um terço de planejamento como se diz planejamento aquele horário onde o professor faz esta classe também estava em debate a questão do piso nacional da educação e o nosso mandato está atuando para que essas exigências em lei sejam cumpridas digo isso porque foram pautas que são fundamentais para a categoria mas também defendemos algumas pautas e apresentamos algumas questões que para nós são importantes primeiro a questão relacionada a merenda escolar e também a estrutura das escolas de São Gonçalo foi uma reunião com muitas pautas que nós podemos aqui desenvolver outra também foi a convocação dos concursados nós temos a necessidade na cidade de São Gonçalo de ter o aumento do número de profissionais de educação visto que não só de São Gonçalo mas também no Rio de Janeiro e em outros lugares visto que a implementação de um terço de planejamento faz aumentar em 25% o número de profissionais isso é fundamental porque por exemplo professores que são que tem que dar 12 horas em sala precisariam ter a sua redução ou ganhar um abono esse é um debate que o sindicato vai fazer e a gente está aqui sendo solidário o governo colocou que esses temas estão em debate e a gente vai seguir cobrando e seguir encaminhando outro tema também presidente Júlio Rocha é a questão da violência nas escolas esse tema de violência nas escolas nós levamos para essa audiência também um coletivo que é formado por entidades dos psicólogos representativas dos psicólogos e entidades que são representativas dos assistentes sociais existe uma determinação uma lei de 2019 que trata exatamente disso ter esses profissionais nas escolas visto que o psicólogo no ambiente escolar assim como o assistente social dá uma outra dimensão àquele espaço e passam a ser profissionais com uma outra dimensão dentro daquele do espaço escolar a escola é um local de vida é um local fundamental para essa relação e eles participaram que são representantes dos sindicatos das duas categorias das associações de ensino das duas categorias e os conselhos regionais então foi também uma reunião importante que nós conseguimos fazer e dialogar e como um último ponto que nós também tivemos nessa reunião foi a perspectiva de uma construção de uma educação antirracista no município de São Gonçalo a secretaria se comprometeu de construir um GT para começar a discutir essa questão e solicitou o nosso mandato que organize uma reunião com os movimentos negros da cidade para debater as iniciativas antirracistas quero fechar minha fala presidente agradecendo ao secretário todos sabem eu sou oposição ao governo mas fui bem recebido assim como as entidades relacionadas ao sindicato as associações e aos conselhos também foram então fica aqui o nosso agradecimento pela recepção fica também a nossa exigência em relação ao recebimento desde já do sindicato o sindicato tem as suas demandas é a entidade que organiza os trabalhadores e trabalhadoras da educação os professores e professoras os profissionais funcionários administrativos e os demais profissionais relacionados ao processo de relação ensino-aprendizagem então termino aqui minha fala agradeço ao tempo e vamos que vamos próximo orador escrito é o nobre deputado Yuri vossa excelência dispõe de 10 minutos muito obrigado presidente Júlio Rocha deputado também da proximidade da região serrana presidente quero falar de forma breve hoje mandando um recado aos meus amigos e as minhas amigas rodoviários de Petrópolis estive em Brasília semana passada e uma das tarefas que tive lá foi ir até o Supremo Tribunal Federal o STF para derrubar a covardia da dupla função em Petrópolis assim como outras cidades do nosso estado Rio de Janeiro existe um movimento organizado para acabar com a profissão dos cobradores algo que tentam justificar numa lógica de automatização do trabalho que é o que tem precarizado a vida de trabalhadores e trabalhadoras por todo o mundo mas também justificado no argumento canalha por parte da FETransport que é a Federação das Empresas de Ônibus do Estado do Rio de Janeiro dizendo que causa desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos aquele velho papo das concessionárias é o mesmo papo da Enel é o papo das concessionárias que pegam o saneamento básico e é o papo também das empresas de ônibus só que em Petrópolis nós temos duas leis municipais que obrigam a presença dos cobradores nos carros com mais de duas portas uma lei de 2006 que é a lei que dispõe sobre a bilhetagem eletrônica e ela fala que o cobrador tem que estar lá e uma lei de 2019 que complementou essa lei organizou melhor o texto e que agora está suspensa porque simplesmente o Supremo Tribunal Federal acatou aí o pedido da FETransport fui até o Supremo pedir a ministra Rosa Weber que reinterprete que reentenda a partir do memorial que apresentei que essa lei não é inconstitucional por alguns motivos primeiro que cabe aos vereadores legislar sobre os serviços municipais segundo que o custo dos cobradores do salário dos cobradores já está incluído na planilha que executa a tarifa de transporte público em Petrópolis ou seja a população está pagando pela presença do cobrador numa das tarifas mais altas do estado do Rio de Janeiro que é a tarifa de Petrópolis e as empresas estão demitindo os cobradores de forma unilateral porque por mais que essa lei de 2019 esteja suspensa existe a lei de 2006 que obriga a presença desses trabalhadores e trabalhadoras nos carros com mais de duas portas eu falo isso aqui porque esse tipo de covardia está se expandindo por vários municípios do estado do Rio de Janeiro e que ignora muitas das discussões que a gente faz nessa assembleia que é o caso da acessibilidade como que um motorista vai conseguir dirigir cobrar e ainda ajudar um idoso a entrar no ônibus ajudar uma pessoa com deficiência a utilizar o elevador em cidades como a nossa deputado Júlio Rocha com ruas sinuosas com morros com servidões como a gente garante a segurança da viagem você pega o código de trânsito brasileiro qualquer um de nós deputada Dani Monteiro minha companheira que dirigir comendo uma banana é multado e aí me vem as empresas de ônibus e querem que os motoristas dirigam cobrem e ainda cuidem da segurança daquelas pessoas que estão ali enquanto passageiros e o pior ainda cobrando na tarifa que a gente paga a presença dos cobradores a gente paga por um serviço que não tem e eles estão demitindo milhares de pais e mães de família que estão indo para a rua porque simplesmente as empresas de ônibus são muito poderosas no estado do Rio de Janeiro tive no sindicato dos trabalhadores rodoviários de Petrópolis vou procurar vários sindicatos trabalhadores rodoviários por todo o estado do Rio de Janeiro porque se a gente conseguir reverter essa decisão do Supremo vai existir uma jurisprudência favorável à manutenção dos cobradores nos carros principalmente pelo que eu disse a maioria dos contratos de concessão das empresas de ônibus com os municípios já prevê no custo da tarifa a presença desses trabalhadores então rodoviário e rodoviária de Petrópolis e de todas as cidades que ainda conseguem resistir com a presença dos cobradores nos carros em defesa de vocês do trabalho digno em defesa da segurança dos passageiros em defesa da acessibilidade nós não vamos desistir de acabar com a dupla função a precarização do trabalho a automatização do trabalho prejudica a população gera desemprego e é mais uma covardia dessas empresas de ônibus nós não aceitaremos posso ir a Brasília deputado Josemar mas vou até Marte para defender os direitos desses trabalhadores e a segurança da população te concedo a parte obrigado deputado Yuri para ver o belo discurso a luta contra a dupla função é uma luta que tem vários várias dimensões primeira delas é a questão da rapidez no serviço de transporte quando um rodoviário ele cobra e também dirige leva-se um tempo maior do destino inicial até o destino aonde as pessoas irão esse é o primeiro aspecto segundo aspecto há uma contradição com o código de trânsito como vossa excelência colocou qualquer pessoa que manuseie e também venha dirigir tem ali uma punição o que não acontece no caso desta dupla função terceiro aspecto que eu vou além as empresas de ônibus e isso é comum não apenas no estado ou nos municípios seja São Gonçalo seja Petrópolis talvez seja até em Guapi em qualquer lugar houve processos de licitação de concessões que não foram adaptadas a nova realidade a realidade que temos agora dos transportes por aplicativos também não foram realizadas diante das novas dimensões e das novas vias então o que você tem você tem um modelo de transporte rodoviário que funciona mais ou menos da mesma forma como era nos anos 80 e 90 porque boa parte dessas licitações aconteceram pós constituição de 88 e não se mudou então o que você vai ter vários municípios você vai ter o seguinte uma empresa que tem ali no seu contrato de licitação o funcionamento de 10 ônibus hoje funciona com 3, 4 por quê? porque ela retirou alguns ônibus das ruas independente do contrato independente das fiscalizações porque os transportes por aplicativo funcionam e pegam os passageiros então é um debate fundamental a ser estabelecido nessa casa a discussão sobre o transporte público e é também fundamental que a gente se empenhe de conjunto os 70 parlamentares que aqui estão possam vir a se empenhar para que a gente dê uma resposta global não apenas no transporte intermunicipal que é de nossa ousada mas com a influência que nós temos e com a capacidade que nós temos de debater o transporte público também influenciar no transporte público municipal porque boa parte das linhas relacionadas que são das linhas intermunicipais são também linhas tem lances com as linhas municipais falo isso porque elas apenas transcendem parabéns pelo seu discurso é uma luta justa é uma luta necessária pode contar também com o nosso mandato o pessoal RJ em 2017 ganhou uma licitação lá na cidade de Sangossala ou melhor ganhou uma DIN relacionada ao transporte alternativo que é uma outra mobilidade que dá que inclusive quem fez a defesa contrária do pessoal foram os empresários de ônibus em 2021 como vereador ainda quando era vereador na cidade de São Gonçalo solicitei ao partido estadualmente que fizesse também uma DIN relacionada ao fim do consórcio São Gonçalo diante das realidades que aqui apresentei e nós podemos estar avançando nessa pauta a nível estadual parabéns pelo seu discurso parabéns aí a presidência muito obrigado companheiro professor José Mar deputado concordo totalmente com vossa excelência num estado conurbado numa região metropolitana que tem dezenas de municípios do Rio de Janeiro a gente percebe que esse problema que se dá em linhas municipais também é revertido em linhas intermunicipais o conforto dessa população as condições de trabalho desses rodoviários precisam ser garantidas então fica também o recado ao dentro o departamento de transporte rodoviários aqui do estado do Rio de Janeiro que tem esse mesmo problema apontado pelo professor José Mar processos licitatórios ausentes tribunal de contas e justiça mandando fazer novas licitações porque muitos estão com relação precária com o estado e com o município isso é são permissões que foram dadas por decisões lá atrás e que simplesmente não moldaram novos contratos que garantam esse tipo de serviço de qualidade por fim mesmo senhor presidente já que eu sei que vossa excelência esse também é muito combativo na questão das concessionárias na defesa das cidades eu quero dizer o seguinte empresário de ônibus de Petrópolis de qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro não está satisfeito entrega a concessão se está preocupado só em ganhar dinheiro à custa do trabalhador rodoviário à custa dos trabalhadores e passageiros que precisam de um serviço de qualidade que em poucos lugares existem em Petrópolis não existe simplesmente entregue a concessão não fique judicializando argumentando aí desequilíbrio econômico financeiro argumentando prejuízo argumentando que precisa de subsídio enquanto diariamente prejudica o povo trabalhador e lembro também que prejudica os empresários e os empregadores porque boa parte da passagem paga aos trabalhadores que tem o Vale Transporte é subsidiada pelos comerciantes pelos empresários pelos empregadores então isso é um problema sistêmico que acaba com as nossas cidades que acaba com a mobilidade urbana e que só dá dinheiro só dá lucro para essa máfia que tomou conta do estado do Rio de Janeiro e que ainda continua muito forte essa assembleia tem que continuar se colocando contra isso porque não dá para aceitar essa covardia diária cobradores ficam empresários mafiosos de ônibus saem na verdade esse é um debate muito amplo quando a gente fala de automatização na Rio Santos agora acho que ali seria o primeiro projeto experimental do Fli Flow mas o Fli Flow a lógica dele é o seguinte você pagar por quilometragem utilizada na pista essa é a lógica do Fli Flow só que ali não eles colocaram um pedágio que é automatizado e você tem um preço fixo então sai da lógica estamos diminuindo o número de funcionários estamos automatizando e quanto mais a gente sempre tem pessoas empregadas então assim a gente tem que tem que debater uma sociedade automatizada é muito bom muito bom mesmo mas a gente tem que colaborar também em outros setores o Fli Flow ele veio para poder justificar ser justo você pagar pelo aquilo que você utiliza hoje nós temos na na Rio Minas é Rio Valadares agora onde fica toda essa sobrecarga do pedágio em cima de Piabetá ali você paga quase 20 reais de pedágio ali numa rodovia que é Rio Valadares se colocasse o Fli Flow você pagava proporcional então assim isso daí é uma discussão ampla nós começamos de discutir a automatização sobre os cobradores de ônibus onde realmente as pessoas com deficiência o motorista tem que sair o motorista dirige o motorista cobra o motorista dá assistência a pessoas com deficiência o motorista controla o elevador o motorista faz tudo na verdade ele não ganha por tudo e ainda estamos desempregando muitas pessoas que poderiam estar fazendo o serviço de cobrador excelente fala e eu adoro cara eu adoro empresa privada que presta serviço público em breve teremos surpresas aí nas empresas de ônibus muito obrigado presidente nada mais havendo não havendo mais orador escrito agradeço a papai do céu oportunidade de estar aqui agradeço a todos os nobres deputados presidente encerra a presente sessão e aí Obrigado.